Agora eu vou me lembrar sempre do Mad Dog dizendo para a gente, isso parece contagem regressiva para o lançamento do foguete. Mas é assim, a gente precisa do retorno de você que está ouvindo a gente aí e está assistindo a gente, seja pelo MPV, que nós mandamos o link para você assistir sem se expor aos vários sites, às várias plataformas em que você poderia assistir também essa nossa live, como por exemplo lá no Odyssey, lá no Odyssey eu sei que já começou e aqui também no site da comunidade DebsXP também já iniciou a transmissão. Eu só vou dar uma pausa porque estou vendo em dois locais diferentes e ainda estou transmitindo, mas eu queria ter um retorno. Vamos ver se o pessoal lá no chat, enfim, não tem ninguém para monitorar para a gente. Mas beleza, e aí pessoal, tudo tranquilo? Essa aqui é a live de segunda, número 86 e a gente vai continuar a conversa da semana passada. Nem todos os participantes da semana passada chegaram, mas ao longo aí da, desculpa, dessa nossa noite aí de conversa, de bate-papo, a gente vai recebendo quem topar entrar no nosso papo, entrar aqui para bater um papo informal sobre, dessa vez é a segunda parte da live passada, né? Mas é sobre, ainda é sobre a necessidade ou não de, da gente reavaliar, da gente repensar, essa palavra não existe, mas é interessante, repensar o movimento do software livre aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade, inclusive para a realidade de gente que nem sabe que isso existe, né? Para a realidade daqueles que estão excluídos, seja digitalmente, seja socialmente, né? da, 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 dos avanços da tecnologia disponíveis hoje, é, desculpe, é, eu estou, eu estou aqui completamente engasgado, porque o nosso amigo David, que está aqui, me fez rir antes de eu iniciar a transmissão, e eu ainda estou engasgado com aquela, enfim. Mas, tudo bem, gente, ó, vamos começar aqui com a apresentação, hoje eu não vou falar, não tenho muitos recados para dar, só quero lembrar você para dar uma olhadinha aí na descrição depois, as formas de apoiar o nosso trabalho aqui na comunidade de BXP, e vamos direto ao que interessa. Boa noite, Cretil, boa noite, Alan, boa noite, Dave, fique à vontade aí para as suas apresentações e vamos ao que interessa. Então, vamos lá, já virou tradição, eu sou o primeiro a falar, né? Boa noite, Dave, boa noite, Alan, boa noite, Blau, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E é isso aí, estamos aí sempre querendo discutir o software livre em todos os seus aspectos. Agora, só não sei de onde você estive essa palavra, essa história aí de que a palavra repensar não existe, né? Porque a língua é viva, né? A língua é nossa. Se eu falo repensar, ou se você falou repensar e eu entendo o que é, então a palavra existe. Passou a existir. Ela pode não estar no dicionário, ela pode não ser usada, enfim, em espaços mais formais, né? Mas a palavra existe. E assim a gente gosta muito, na língua portuguesa, especialmente no Brasil, a gente tem uma liberdade poética aí de fazer milhões de coisas com as palavras, né? Algumas muito bacanas, outras talvez não tanto. Mas é isso aí, repensar, pensar de novo, né? Que é bem o refletir, né? Refletir de novo? Enfim, refletir, repensar, colocar sempre a prova, né? E eu acho que isso é que distingui o idiota do consciente, né? O idiota é justamente o que não repensa, o que não reflete, né? Ou seja, que não põe sobre a mesa as ideias que faz sobre alguma coisa, né? E a gente aqui, uma das coisas que a gente tenta fazer aqui, assim como na comunidade e nos cursos que o Blau oferece, e assim como nos cursos que eu ofereço, é tentar ajudar as pessoas que participam deles construir o senso crítico. E senso crítico é justamente isso. Senso crítico é colocar sobre a mesa, de vez em quando, para alguns, sempre, para outros, aquilo que se pensa sobre algo, né? Então, os conceitos que tenhamos sobre o mundo e sobre todas as coisas do mundo. E eu acho que o que nos torna vivos, o que nos faz vivos, é justamente, de vez em quando, pegar essas coisas e olhar, né? Até porque somos diferentes a cada dia, né? Então, nenhum problema em olhar coisas que já visitamos e que já vimos e olhá-las com uma forma diferente, né? Então, eu acho que essa é a proposta de todos os nossos diálogos aqui, né? Inclusive, para relembrar que diálogo, o prefixo de, aí não é de, é dia, é dia logo. Então, através da razão. Que, aliás, é talvez o que mais nos afronta no mundo ultimamente, é a falta de razão, a falta da lógica, a falta do pensamento, né? Então, as pessoas andam agindo muito pelo estômago, né? Andam agindo muito, visceralmente agindo, né? Pela emoção visceral, né? E é por isso que temos 57 milhões de cretinos ou de enganados, né? Talvez alguns cretinos, mas, muito provavelmente, muito mais enganados do que cretinos. E a gente está aqui justamente para isso, para tentar que todos nós possamos repensar. Boa noite a todos e todas. É isso aí. Alain? Alain, não. Vamos começar pelo nosso estreante aqui, né? Que já está com a bomba e a cuia a poços. É, é, é. E que é o David. Opa! Gente, obrigado pelo convite. Eu, nesse meio tempo, quando eu olhar para cá, porque tem outra tela aqui, tá? Eu estava olhando e repensar. Está na lista da Academia Brasileira de Lentos e Palavras. Não tem, é onde vale. Oh, maravilha. Gente, obrigado pelo convite. Acho que esse assunto é importante, porque tem uma coisa que me incomoda há tempo, que eu acho que o que motivou aqui, esse assunto não está ultrapassado, o software livre, né? E eu vi isso de um... Eu tenho que expandir o assunto, a ideia é expandir os assuntos. E acho que essa nossa discussão aqui bate um pouco com essa preocupação que eu estou, que a gente tem todo o tempo aqui para discutir, né? Mas a gente tem que... O que é renovar, né? O que é renovar a maneira de falar? Então, sei lá, eu vim aqui tentar compartilhar um pouco com vocês as preocupações que eu tenho, coisas que eu tenho tentado trabalhar, porque eu estou defendendo mais do que nunca que é o assunto que talvez a gente tenha que mostrar é que tem outros problemas, mas tudo aquilo que a gente disse desde o começo, desde o começo do movimento, desde, sei lá, 2002 foi o ano que eu nunca mais... Foi o ano que eu decidi que eu não ia usar mais o Windows em casa. 2002. Então, tem gente que foi antes disso, e a gente todo o tempo falava e ficava de chato, ficava de paranoico, né? Ô, David, deixa eu te interromper um minuto. Falta de educação minha, não lhe apresentei assim mais formalmente, mas já que fiz isso e já que você está com a palavra, seria legal você contar um pouquinho da sua história, do movimento do software livre e de tudo, porque o Blau, o Alan Simplex e espectadores e espectadoras, o Dave, como vários que frequentam aqui, é das antigas, né? Esses fios de cabelo branco na barba e no cabelo aí são também fruto de muita luta aí no software livre. Conta um pouquinho para a gente também. Eu gosto de contar, mas eu não queria contar. Eu tenho um problema, falo demais, né? Então, não queria topar muito tempo, mas eu trabalho com software livre. Eu trabalho com software livre há bastante tempo. Eu coordenei, eu vim para trabalhar no Rio Grande do Sul, já era fundador da ESL, a Sociedade de Software Livre. Eu passei a utilizar software livre antes, quando começou a problemática, antes do governo do Rio Grande do Sul começar a trabalhar com software livre, eu tinha um colega, que era o Mário Teza, e a gente testava juntos, né? Para distribuições e fazia alguns testes. E, na época, eu era responsável por implantação de redes Microsoft. Eu era Microsoft System Engineer. E, de Microsoft System Engineer, eu fiz uma migração grande de uma rede, de 24 para 2 mil, e nessa migração grande, deu um bug. E replicava o diretório de meia e meia hora. Aí, a solução da Microsoft foi aumentar o tempo de replicação para só travar a rede de uma e uma hora, e não de meia e meia. E ficou seis meses aquilo com bug. e imediatamente caiu a ficha. O que adianta eu trabalhar com uma caixa preta? Eu sei Microsoft System Engineer, eu estou com uma caixa preta na mão, né? E a única coisa que limitava, quando eu estava mexendo, eu já estava, né? Estava conhecendo, estava estudando, estava brincando, estava vendendo coisas no software livre, a única limitação que tinha era eu, né? Não o que me impunham. E aqui, esse exemplo, eu dou para passar que é uma bem clara diferença, né? Então, não adiantava o que eu podia aprender ou o que eu queria aprender. Adiantava o que a empresa colocava. E aí, como eu já trabalhava com o software livre há muito tempo, teve a questão do Fórum Social Mundial, que a gente montou um centro com o software livre no Acabamento da Juventude, e trabalhar com o software livre sempre... Acabaram me convidando, né? O Sérgio Rosa, o diretor do CEP, me convidando para coordenar o processo de migração de estações de trabalho para Linux. Esse processo começou em 2005, mas ele foi ainda fazendo parte mais de infra, e em 2006 começou a trocar as estações. E as estações estão até hoje com Linux, né? A maior parte das estações de trabalho do CEP. E quero ver quem vai mudar, porque aquilo, coisa que tinha de que... Ah, não, não tira meu Windows aqui, porque aquela resistência, agora está ao contrário. Ninguém quer tirar o Linux. E, sei lá, esse processo é muito legal, porque mostrou cada coisa que falavam, né? Que não era verdade, mas isso é outra história. Ah, sobre isso, é que desse projeto, eu acabei depois o Mazone, que virou presidente do CEP, e o Comitê de Implementação do Software Livre, que era coordenado pelo Sérgio Amadeu no ITI, que é um lutador histórico também pelo Software Livre, que a gente... Eu sou muito fã dele, do trabalho. E o Mazone, que era já do Rio Grande do Sul, que tinha sido presidente da Proceps, que eu já tinha, né? Então, eu assumi o CEP, e eu acabei tocando junto com ele, durante alguns anos, o Comitê de Implementação do Software Livre. Então, eu fiquei responsável, né? Ajudando. A Mazone era a figura, ele era o coordenador, e eu fazia o dia a dia do comitê. Então, eu coordenava as ações do Software Livre para dentro do CEP, na época. Eu não estou falando para o CEP, tá? Eu estou falando para a comunidade. Hoje sou do Calano Arca Club aqui, que eu continuo sendo do ESL. Pelo Comitê de Software Livre. Então, a gente fez muitas ações. Muitas ações em todo o governo, em diferentes coisas, que, sei lá, acho que é um grande exemplo, acho de que a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente teve muitas ações que estão até hoje aí. O Software Livre, eu quero ver quem vai mudar. Então, foi uma experiência de tanto, assim, trabalhando com o Software Livre. E aí, sei lá, eu fiz outras coisas, coisas de militância, né? O Calano Arca Club, que eu faço parte, a gente inventa coisas lá. Eu fui tradutor um tempo, do Mandrake. Atrás, né? Entrega a idade, né? Tradutor do Mandrake. A SL, né? Eu trabalhei junto com a coordenação da SL em vários fóruns internacionais de Software Livre. Então, desde o quarto... Não, desde o terceiro, né? Eu estou dentro do fórum. Mas do quarto, quinto, sexto, até o oitavo, eu acho que eu estava completamente dentro da questão das palestras, né? Do Temário. Então, tem uma atuação aí bastante dedicada ao conhecimento livre e à forma justa de produzir conhecimento, né? Que é produzir conhecimento que a gente recebeu e a gente passar adiante. Acho que é isso. Acho que é um bom histórico, né? Oh, maravilha. Aliás, sobre conhecimento, né? Eu até acho que mais importante do que produzir conhecimento acessível é produzir conteúdo para que ele se torne conhecimento, né? E que possa ser diversificado, que possa ser reutilizado, adaptado às necessidades, criar novas tecnologias, novas soluções, novas visões de mundo. Isso é importante pra caramba, né? Eu vou aproveitar, antes de passar pra você, eu quero só dar um puxão de orelha no Aloysio. O que você está fazendo aí no chat, Aloysio? Você tinha que estar aqui com a gente, rapaz. Vem pra cá, né? Você é da equipe da Live de Segunda, você tem que estar aqui com a gente, tá bom? Mas, boa noite, Robson, boa noite, Angélico, que já estão lá pelo nosso chat também. Tem mais o pessoal que está assistindo pelo Odyssey, diretamente, mas, ainda não se manifestou, tá certo? Mas, tudo bem, quando chegar a hora aí, na hora de participar, eu sei que o pessoal também não falha nunca. Bom, o Alan foi um dos proponentes do tema, vou até mudar aqui. Alan, pode dar o seu boa noite. E eu já vou pedir pra você, relembrar o pessoal da conversa da semana passada. Pode ser? Pode, claro. Primeiro lugar, agradecer, agradecer o Blau, o professor Cretchew, a comunidade, é uma alegria muito grande poder estar conversando aqui com vocês, apesar de ser um membro recém-chegado, né, nesse grupo todo, né. E eu acho que é importante, né, sempre começar, né, essa conversa, dizendo que a comunidade tem muito mais méritos do que deméritos, né, ela tem muito mais conquistas, e se a gente olhar o cenário que a gente está vivendo, esse cenário de terra arrasada que o neoliberalismo está produzindo, e a gente conseguir encontrar pessoas que ainda estão em relações de troca baseadas, assim, no... não baseadas no lucro, baseadas na cooperação, tudo isso é uma coisa, assim, muito louvável, né. Então, a ideia nunca da gente, minha e eu acho que das outras pessoas também que proporam isso, é cobrar nada da comunidade, mas pensar, talvez, possibilidades, pensar o que está por vir aí. e também um pouco refletir, assim, no sentido mais básico, de colocar na frente do espelho e perceber, às vezes, coisas que a gente estava fazendo e não estava se dando conta, né. Na semana passada, eu não vou conseguir lembrar de todas as coisas que a gente discutiu, porque a gente passou por vários assuntos, né. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma síntese meio poética aqui, no sentido de dizer que eu acho que o que está em questão na live passada e na de hoje, por diversas dimensões, é um conceito filosófico da filosofia existencialista que se chama autenticidade. A questão de que a existência de um grupo, de uma comunidade, ela só tem sentido se ela for autêntica. e ser autêntica é assumir todas as contingências que nos trouxeram até aqui. Todas as contingências de onde a gente veio, de onde a gente está indo, das nossas origens, de classe, de raça, de nação. E, a partir dessas contingências, sejam boas ou sejam ruins, a gente se posicionar no mundo, né. Então, eu acho que o tema da live, o título da live de hoje foi bem isso, né, o movimento para chamar de nosso, né. É um movimento no qual a gente possa ser autêntico e eu acredito, pelo pouco que eu conheço a história do software livre aqui no Brasil, que ele foi diferente do que aconteceu nos outros países. Eu creio que o Dave consegue, pode falar muito mais disso, mas como a penetração do software livre aqui no Estado, num momento de governos progressistas, transformou a gente em modelo para o mundo. E, de repente, a gente pode ser isso novamente, né. Então, é caminhar nesse sentido. A gente tocou na questão do privilégio, né, que, querendo ou não, por mais que a gente esteja aqui na periferia do mundo, e eu acho legal essa ideia de periferia, porque hoje a periferia, a gente fala, tem um movimento da periferia, que é a periferia das cidades, né. Mas periferia, nos anos 50, era a forma dos países que estavam em desenvolvimento se posicionar frente ao mundo, né. Eram os países que estavam se descolonizando, e eu acho essa ideia de periferia muito forte e que pode ser um desses elementos que dão, que podem dar uma autenticidade estética e política para nós, né. A ideia de que nós, por mais que a gente tenha privilégios no sentido de portar algum conhecimento que nos permite entrar nesse movimento do software livre, a gente compartilha com o resto da população desse país o fato de também estarmos na periferia do mundo. Querendo ou não, a gente, em grande medida, está correndo atrás. Eles produzem as regras, produzem os softwares, produzem os movimentos, e a gente vai atrás. Isso, a gente está em desvantagem, né. A gente também é desprivilegiado nesse sentido. E no quesito interno, esse privilégio que a gente tem de ter um capital cultural, um conhecimento, ele gera só uma coisa para a gente que é uma responsabilidade, que a gente pode fugir ou não. E essa responsabilidade consiste em usar isso com parcimônia, com respeito aos outros. E eu acho que é isso que acontece, por exemplo, no curso do professor Kertiel, onde todo o conhecimento que ele adquiriu, ele transmite com uma responsabilidade muito grande, fazendo os marcadores políticos e tudo mais, né. E a gente falou, né, sobre o nosso outro, né. As outras pessoas, as pessoas que não tiveram acesso por uma série de motivos, não conseguem ter acesso fácil a esse universo do software, porque estão presos às liberdades mais imediatas. isso eu acho um tema do maior interesse, que é a questão de que o digital está se tornando um direito. Não é possível mais falar em cidadania sem falar em direitos digitais. E isso é uma coisa interessante, porque a gente não conquistou nem os direitos civis, né, que são aqueles direitos ligados à liberdade individual, nem os direitos políticos para a parte da população, muito menos os direitos sociais. E agora a gente já está entrando na necessidade de conquistar direitos digitais, a questão da privacidade perpassando todos esses direitos, porque a gente não pode mais ficar num etapismo, mas vamos conquistar os direitos civis, depois os políticos, depois os sociais, e depois os digitais. Nós vamos ter que conquistar tudo de uma vez. E eu acho que, nesse sentido, o software livre pode trazer coisas muito interessantes. Uma outra questão que o Blau colocou, que eu acho que é muito importante da gente discutir aqui, é essa questão da educação para a tecnologia, né. se fala muito que nós vamos formar, passar o conhecimento para as pessoas, mas não tem mercado de trabalho para essas pessoas. Isso é uma questão forte, né, que a gente tem que pensar os processos de desindustrialização que o país está passando. Só que também, eu acho importante a gente colocar esse outro elemento que eu pus antes, que é que a educação tecnológica, ela é uma questão mais até do que de trabalho, embora o trabalho seja muito importante, e o trabalho esteja colocando a tecnologia na ordem do dia de todas as pessoas, porque usam Uber, porque trabalham de Uber, porque trabalham na entrega dessas plataformas, então, a tecnologia está chegando para o meio do trabalho, porque a pessoa usa o WhatsApp, e aquilo limita ela, e ela não percebe, mas está chegando também como uma questão política, né. Então, eu acho que... Oi? Nesse ponto, você foi no alvo. Tecnologia é poder? Exato, exato, exato. Eu acho que a gente pode começar nisso mesmo, tecnologia é poder, a comunidade tem um certo poder, não é grande. Eu acho que o Baby pode falar muito dessa relação comunidade, Estado, tecnologia, e como a gente vai usar esse poder e como a gente vai conseguir mais, não no sentido do poder de dominar as outras pessoas, mas no poder de construir o futuro, né, enquanto possibilidades. E eu encerro por aqui essa primeira parte, estou mais interessado em ouvir os convidados, e na medida do possível eu vou colocando aí as minhas contribuições. Legal. O Simplex vai querer dar o seu boa noite também, Simplex? Ou só... Ou só vai ficar no chat aí? Como é que vai ser o esquema? Não sei. Depois desse resumão aí, que já está quase meia hora, é melhor deixar o convidado tocar o barco. Aí eu vou entrando aí, conforme a ideia. Bom, mas somos todos convidados aqui. Somos todos convidados aqui. O convidado é principiante, que não é tão principiante assim de vida, mas aqui é a primeira vez. Os treantes na live de segunda, tá? Antes de passar para ele, eu queria só comentar uma coisa sobre terra arrasada, Também gostei dessa escolha de palavras, porque terra arrasada a gente dá a impressão, né, que é só destruir, mas não é só destruir, é uma questão de tática, tática militar, inclusive. Quando você sabe que vai perder um certo território para o inimigo, o que você faz é acabar com todo e qualquer recurso que o inimigo possa utilizar para se manter, para manter a sua campanha avançando. Então, você tira comida, tira água, tira capacidade de fazer até fogo, se for o caso, como foi no caso da Rússia, os alemães avançando, neve para tudo quanto é lado, nem fogo os caras conseguiam fazer, um monte deles morreu congelado, né. Então, terra arrasada é exatamente o que se faz quando você está se retirando de um território, não é quando você está dominando. É terra arrasada, já é mesmo algo que você faz para que o que vier depois não tenha como sobreviver. E esse conceito eu consigo ver hoje sendo aplicado inclusive pelo nosso ministro, agora se chama ministro da economia, fazendo, já nem sei o nome que ele dá, aquela coisa lá do posto Ipiranga. E ele está fazendo exatamente isso. Ele já sabe que esse sistema, eu tenho fé, se eu tenho fé alguma coisa, é que nós vamos acordar e ele não vai durar muito mais, mas, e ele já está fazendo tudo para garantir a terra arrasada. E você está vendo medidas sendo disparadas para tudo quanto é lado e são todas as mais prejudiciais à sociedade, ao povo, ao cidadão comum, possíveis. São todas elas voltadas para uma mentalidade, uma mistura de neoliberalismo com anarcocapitalismo, enfim, isso não é o nosso tema, mas tem a ver com esse tema, porque conquistas que nós tivemos, inclusive muitas em relação ao software livre, também estão sendo ameaçadas o tempo todo por esse regime que a gente está vivendo. Então, é bem complicado e a gente está diante de uma situação de terra arrasada. eles sabem que vão sair um dia, mas já estão garantindo que ninguém mais possa utilizar nada daquilo que poderia ter se deixado para trás por uma eventual reconstrução. Bom, e sobre o que você falou também, o Alan, eu só queria dizer o seguinte, que um ponto, pelo menos, incluído nessa lista de tópicos, teve a ver com uma situação que me deixou bastante irritado na época, porque coincidiu várias pessoas com essa mesma postura de cobrança em relação ao movimento do software livre, a um projeto específico de um software que é livre, sabe? E eu acredito que quem cobra o movimento ou os projetos de software livre não entendeu nada do que é esse movimento. Ou seja, você está ali, você está numa comunidade que é uma comunidade apoiadora do software livre, é uma comunidade que representa alguns aspectos desse movimento e você não pode chegar com cobranças, você pode chegar com participação, olha, contribuições, é isso que se espera quando você monta uma comunidade, um local, um espaço para debater, para dialogar sobre isso, né? Debater no bom sentido, Até porque a gente já está abolindo essa palavra debater já faz alguns anos, mas para dialogar e você vem colocando cobranças no movimento, enquanto que o que se espera nesse espaço comum é que haja propostas, é que haja, que alguém levante a lebre, olha, está acontecendo tal coisa, o que a gente pode fazer a respeito, sabe? E não com cobranças, a cobrança do movimento é realmente só para quem não entendeu o que é o movimento, pelo que a gente está lutando, eu acredito, tá? É pela característica desse movimento, ela é um pouco diferente de outros, porque a nossa proposta é colaborativa sempre, a colaboração faz parte do nosso DNA, da nossa identidade, né? Da nossa estética, inclusive. A colaboração é central, então se você está num ambiente desse, você é colocado como um membro de uma comunidade, você se coloca diante da comunidade para dialogar com ela, para fazer reflexões, e você, em vez de dar a sua contribuição, você cobra, você, você, não é questionar, o Alan fez um questionamento fantástico, mas você, de certa forma, tenta, a partir de premissas equivocadas, obviamente, você não entende o que é o movimento, colocar em xeque aquilo, as conquistas alcançadas, e a própria luta que temos daqui para frente, que temos constantemente, porque é uma luta constante, liberdade, ainda tem essa maldição sobre a liberdade, liberdade não é o que você ganhou e bom, agora vamos descansar, está todo mundo feliz, nós temos liberdade, não, é algo que você tem que lutar por ela todo dia, está sempre ameaçada, entendeu? Então, não cabe esse tipo de postura em comunidade de software livre, está certo? Bom, então, vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo, o Angélico está dizendo aqui no chat que como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia, esse é o título do livro Algoritmos de Destruição em Massa da Katz O'Neill, e vai iniciar a leitura de hoje e na próxima semana ele comenta a leitura com a gente, valeu Angélico, parece ser bem interessante, li sobre ele também, está afim de ler, o Aloysio disse que o Aloysio que devia estar aqui com a gente, vou falar em cobrança não, mas beleza, bom gente, então está aí, o tema está posto, fique à vontade, gente, eu queria falar todos esses temas, sobre esse negócio da reclamação que eu até vi, eu vi uma coisa acontecendo com o Cretchen, eu não sei nem se é sobre esse mesmo assunto, sobre alguém que reclamou sobre o software, a gente do Calango tem um lema que virou meio, para todos aqui de clube do Brasil estou adotando, que é quem propõe a treta é o dono dela, então se você chega lá e propõe uma treta, qualquer treta, que treta é a maneira que a gente resolve o mundo, resolve as tretas, então tem, até inclusive na página do Calango tem um manual sobre isso, eu queria saber o que escreveu deve ter sido adotado, que é, segura que é treta, quem dá a ideia é quem faz, treta é resolução do universo, não sei como fazer, mas estou aqui, se a pessoa estiver lá, mesmo que ela não saiba fazer, ela vai poder ter o conhecimento das outras pessoas, alguém pode pegar a treta, as pessoas podem trocar a treta, e me dá pode pedir treta, e uma treta pode ser abandonada também, ou se dá para o faísca, que é o faísca que é o, aquele, que topa qualquer treta, mas a questão é que, treta, segura a treta, não adianta, se você vai propor uma coisa, porque sempre tem alguém para ter uma boa ideia, nossa, a gente podia fazer aquilo, nossa, que legal, isso mesmo, é tua, vamos lá, convida pessoas para tratar o assunto, e eu acho que é isso, esse espírito, é o espírito do software livre, se você chega com alguma ideia, pode se esperar que você vá lá e vá ajudar a resolver esse problema, então, esse espírito não é um espírito que a gente tem muito, eu acho que talvez o europeu tenha mais, o espírito, esse espírito coletivo, desse sentido, tem outros problemas, mas nesse sentido tem, que é o problema é físico de maneira coletiva, então, essa é a questão, mas o que eu mais queria falar é sobre a questão da tecnologia, a tecnologia não é neutra, a tecnologia, apesar de passarem para a gente, que a tecnologia é uma coisa de descoberta, a tecnologia, porque a Apple é muito boa em fazer não sei o quê, porque a Microsoft realmente é muito boa em fazer jogos, né, o Ficing Rate é bom mesmo, então, tem coisas, né, que tu, parece assim, não, a evolução tecnológica está andando por si só, não, a escolha tecnológica é uma escolha de poder, como vocês falaram, tu escolhe qual tecnologia, por que que a prioridade é ter uma tela que quebra, que quebra, que quase não quebra e não acabar com a fome, né, por que que a prioridade é eu ter um processador mais rápido e eu não ter um processo educacional melhor para todas as crianças do mundo, por que que a prioridade então, isso é uma escolha, né, é uma escolha tecnológica, uma escolha de investimento, e o que está sendo feito hoje, né, que é um pouco isso que eu esqueci, eu tenho que anotar essas coisas, quem falou aí no chat que falou sobre a questão de Big Data e política, eu vou te dizer que não é exatamente o Big Data, não é o Big Data que é um risco, né, para a democracia, o que é o risco para a democracia é o modelo de negócio que foi adotado pelo mercado de tecnologia que a Sochana Zuboff chama de capitalismo e vigilância, eu acho que capitalismo de controle é um nome melhor, capitalismo de controle, mas a gente tem uma boa discussão essa, que é essa questão de que, e aí eu já vou fazer o link com a outra coisa, como a gente já viu, fala para as pessoas normais que é um problema, né, essa questão tecnológica, se montou um mercado aonde tu começa a coletar todos os dados das pessoas, então tu oferece um produto de graça para ela, oferece uma rede social, oferece lugar para postar foto, oferece um e-mail, tudo, um comunicador instantâneo, tudo de graça, que não é de graça, que é onde o produto é a tua informação, é tu. Só que essa informação, que o Big Data é o meio que eles usaram para isso, mas não é o motivo, não é a causa, a causa é o modelo de negócio que está colocado, com todos esses dados e com algoritmos de inteligência artificial, eles passam a te predizer, então eles te conhecem psicologicamente melhor que tu mesmo, eles te conhecem de maneira muito profunda com todos esses dados da tua vida e as pessoas nem sabem, fazem e-mail, pensam que o e-mail é privado, está lá na norma do e-mail, pode compartilhar e-mail com quem quiser, faz o WhatsApp, o WhatsApp pode compartilhar assim, ah, não, porque é criptografado ponto a ponto e a gente tem garantia de que é o que é, então é a seleção do software livre que eu vou puxar no final, mas a gente está preso a um monte de ferramentas que servem unicamente para nos rastrear o tempo inteiro e esse rastreamento da gente a tempo inteiro cria uma base de dados gigantescas que os algoritmos de inteligência artificial quando tu entra numa página, tu não sabe onde vai clicar, tu nem sabe o que tem na página ainda, mas o algoritmo já sabe qual a probabilidade de tu clicar em cada um dos links e dado que tu vai clicar em cada um dos links com essa probabilidade, ele pode te conduzir a clicar em um deles. Se, por exemplo, ele está sabendo que o teu período de férias está chegando e sabendo que, por exemplo, tu acessou uma página de uma praia ou uma pessoa que tu gosta muito, apresenta ela numa praia, quer vender uma viagem, um pacote de viagem na praia, então ela vai te conduzir a fazer essa decisão. Então, os clientes do mercado hoje de tecnologia, que são as grandes empresas, e aqui a gente está falando de grandes empresas quem? Hoje, das grandes empresas, que são a Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, esqueci alguém, mas está bom, isso aí, a Facebook. Essas empresas, essas seis empresas, mas que hoje não são só elas, a tecnologia já se espalhou, então os bancos estão fazendo isso, por exemplo, os bancos do Brasil estão fazendo isso. Passam a te conduzir, a vender para as empresas esse direito de te conduzir, de te modular, de te alterar. E isso, esse modelo que tu vende para as empresas, consumidores, que vão chegar em ti, porque a vontade delas vai ser alterada, é o primeiro passo para uma relação de poder completamente diferente. E eu escuto muito o pessoal falando, ah, mas eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a esconder. Bom, eu sempre falo, então, dá tua senha aí no banco, então não tem nada a esconder. só que não está entendendo o que está acontecendo, as pessoas que falam isso, porque, imagina só, tu tira uma foto com uma criança de um momento feliz, a criança está com uma boneca, aí tira outra foto, a avó, com uma criança no momento triste. é a família fala no celular, hoje o Instagram, por exemplo, escuta todo o tempo que está falando, o Waze, outros programas escutam todo o tempo que está falando, escuta o que quer comprar boneca, apresenta para a menina, para a criança, uma foto que relaciona com aquela ruim e a foto que relaciona com o bom. E isso é o começo de alterar a cabeça, não nossa, mas de quem vem pela frente, usando gatilhos psicológicos. E o que a humanidade tem nisso? Humanidade nenhuma. Inteligência artificial cumprindo o objetivo deles. Não tem humanidade nisso. Tem, tem o objetivo, o lucro. E esse modelo de negócio criou uma armadilha para a gente, porque a gente tinha no software livre sempre a questão de que a gente se reunia, produzia coisas legais e compartilhava com todo mundo. Eles arrumaram modelos de negócio que eles entregam os programas de graça. Mas não é de graça, né? É para te espionar que para vender a tua vida. E isso, eles perderam completamente o limite. Eu queria até abordar um pouquinho sobre isso, os limites que foram perdidos. e as pessoas que hoje, mais simples, como o Raul falou, que, por exemplo, é mais difícil, tem mais problema de acesso à tecnologia, elas vão ver isso como um software mais barato, como um equipamento mais barato, como uma coisa benéfica. Eu até diria, desculpa te cortar, porque aqui a gente corta mesmo. Mas sobre esse ponto especificamente, não é só isso que se vê quando se fala dessas tecnologias abusivas, desse modelo abusivo em cima dos dados da gente, dos perfis. O que se vê quando está de cara com o Instagram, quando se está de cara com o e-mail do Google, o que o camarada está vendo ali é que o cara está dentro, está inserido em uma possibilidade, em um meio onde ele pode ter uma possibilidade de deixar aquela classe social dele, aquela condição de pobreza maior ou menor dele, entendeu? Ele está se sentindo parte de um mundo muito maior do que aquilo que ele teria se não houvesse essa tecnologia. Então existe isso também. O fato do... Ah, agora eu posso pelo Telegram, pelo Telegram não, pelo WhatsApp, que eu tenho na franquia ilegal, entre parênteses, né, do meu plano de celular, eu estou inserido no mundo, eu tenho acesso a notícias, ele pensa, né, eu tenho acesso a falar, de repente, tanto com a minha tia bolsonarista, mas também eu posso ter acesso ao meu patrão, alguém que vá me oferecer uma vaga de trabalho, e isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, inclusive, né. então tem esse outro aspecto, não é só a... não é só pelo lado da... enfim, daquela... da gratuidade, de ter por ter, existe um propósito também nisso, tá, e eu acho que parte disso é justamente a exploração dessas necessidades, o cara precisa trabalhar, o cara precisa ganhar o pão de cada dia, aí, olha aqui, tá aqui a sua oportunidade, e você, deixa eu colocar, eu só deixei você em tela cheia aqui, né, enquanto eu tô falando, desculpa, mas, ainda tem outro aspecto que é, que eu vejo nessa crueldade toda, e tem a ver com a história da boneca, que, você vê, hoje nós estamos sofrendo uma pandemia, nós temos a necessidade do isolamento ainda, ainda não temos imunidade nenhuma, ok, precisamos nos isolar, a solução encontrada para continuar a educação, por exemplo, foram as aulas online, né, onde a gente vê que a maioria das escolas públicas está adotando soluções, entre aspas, também, cheio de aspas essa minha fala hoje, mas, envolvendo o WhatsApp, envolvendo o Google, plataforma de, enfim, como essa nossa aqui, do Jitsi, né, equivalentes disso, no Google, da Microsoft, etc, e todas elas, colocando toda essa garotada, de novo, nesse mesmo esquema, eles que estariam isolados, mas eles estão entrando, é mais dados, é mais dados comportamentais, são mais dados comportamentais, dados, enfim, a situação, eu acho que vai um pouco além da gratuidade para essas outras, para quem está nesse tipo de periferia, né, para quem não está nessa zona relativa de privilégios que nós nos encontramos, então, é muito mais preocupante do que parece, mas vamos lá. Ô, Blau, eu quero colocar uma pitadinha aí, semântica, na palavra, que a gente tem, eu acho que cuidar da palavra é muito importante no sentido de passar ideias, né, e, portanto, o Dave falou uma coisa, que a gente fala no dia a dia, né, as grandes empresas, aí alguém fala, ah, grande mídia, né, e eu venho propondo há algum tempo a gente inverter isso, né, a empresa grande, a mídia grande, porque na língua portuguesa essa inversão muda completamente o sentido, né, o homem grande é aquele de dois metros e dezessete, o grande homem tem valores morais na história, tem valores do que ele faz, né, então, de certa maneira, quando a gente fala grande empresa, a gente dá uma escala de valor maior do que o que ela tem de grande, que é o tamanho, né, então, ela não tem escrúpulo, ela não está nem aí com as pessoas, ela pensa no lucro sobre quaisquer circunstâncias, a ética, tudo isso não tem nenhum valor, né, então, a gente tem que tomar esse cuidado de falar a empresa grande, a mídia grande, porque eles só são grandes mesmo no tamanho, né, e não tem nenhum heroísmo, nada disso, né, inclusive, a gente, se tiver oportunidade, recomendo a todos verem sobre a história do touchscreen dos equipamentos da Apple, né, o quanto que aquilo teve trabalho de cientista pago pelo governo norte-americano nas universidades dos Estados Unidos, né, então, essa ideia de que a empresa grande é inovadora, é isso e aquilo, a gente precisa botar uma porção de aspas aí que está na moda hoje, né, uma porção de aspas para separar isso e tomar os devidos cuidados em virtude disso, né, então, tentar todos enxergar nessas empresas grandes só o que elas têm de grande, que é o tamanho mesmo. É, só colocando uma notinha, uma notinha elástica, isso aí que o Dave, né, falou do do Calango, na página do Parábola, uma distribuição GNU Linux Libre, tem uma página deles que é sobre um termo chamado adrocracia, que é uma página de ideais deles, né, aí tem o tópico 2 que é gostei do nome, é, qual que é o sentido de adrocracia, aí chega lá pelas tantas, um outro nome para adrocracia poderia ser atilocracia, se você pensa que você precisa de algo, vai e faça, esse termo origina da língua espanhola, atiello, faça, e cracia, do grego, né, o poder está na mão de quem faz, é, uma tradução grosseira, mas, como é elástico, né, então vamos voltar para onde estava, é, essa questão de poder, é, tem uma outra, um outro nível, é, vamos colocar, já que é para falar em termos de, já que é para colocar o balde para ir pingando sangue embaixo do computador, depois dessa conversa, do mesmo camarada que escreveu um livro, acho que o nome dele é Edwin Black, é, acho que é isso aí, ele escreveu um livro sobre uma empresa grande, chamada IBM, que, é, fez negócio com os nazistas, aqueles que mataram uma penca de, de judeu, de não sei o que, sabe aqueles lá que mataram milhões de pessoas, moveram a guerra mundial, esses caras aí, a IBM fez negócio com essa gente aí, e o título do livro é IBM e o Holocausto, uma coisa assim, esse camarada aí, ele escreveu um outro livro, o livro é A Guerra Contra os Fracos, Contra os Fracos, porque o conceito é muito abrangente, falando do projeto de eugenia nos Estados Unidos, no começo do século XX, aí, nossa, que volta, tá bom, vamos voltar para o presente, presente assim, em termos. Outro detalhe, o Facebook, a mídia, ela pode ser vista como um projeto militar, literalmente, em que sentido? Depois do 11 de setembro, aquela zona onde era, onde tudo dava para passar, como aquele ato patriota, aquela lei bisonha lá que colocava o cidadão de joelho, o cidadão americano e de outros países por causa de questão de como os Estados Unidos vêem a jurisdição dele, na esteira disso aí, veio um projeto em nome de Guerra ao Terror, vamos combater o terrorismo, não sei o que, essa firula, um projeto chamado Total Information Awareness, consciência total da informação, tia, lá em 2002, 2003, por aí, e no bojo desse esquema aí, tinha um projeto chamado Life Log, esse nome lindo, esse projeto Life Log é, tem do, é, é da DARPA, que é o que? Aquela gente que criou a internet submetida ao departamento de defesa dos Estados Unidos, da América do Norte, lá, aqueles pilantras, esse projeto, ele teve uma, uma confrontação, vamos dizer, uma insatisfação, porque, de algum jeito, isso aí respingou para a opinião pública, a existência desse projeto, e o Senado cancelou o projeto, é, o Senado bateu nos caras e teve o cancelamento do projeto, no dia seguinte, literalmente, no dia seguinte ao cancelamento do projeto, aparece uma empresa chamada Facebook, no dia seguinte, aí tem, uma gente que vai olhar isso aí, tem cara que trabalhava no projeto que foi, que colocou grana na empresa, não sei o que, e teve o cara que estava no projeto que, anos depois, diz, ah, o Facebook é igualzinho o LifeLog, um cara que era parte do projeto, então, quando a gente fala de, inclusive, isso é uma questão minha, é, a gente tem que tomar cuidado com, é, claro que aqui a gente sabe, mas só para frisar, quando a gente fala lucro, o sistema financeiro é um esquema de poder, então, quando a gente fala objetivo lucro, entendam, o objetivo é poder, é poder, se trata de poder, tão somente poder, lucro é só o, o, o sangue na veia desse organismo, é só o sangue, o organismo é maior, então, quando a gente olha esse tipo de projeto militar, é, dentro de um contexto, do total information awareness, aí tem lá o descritivo, o objetivo é você ter uma coletânea de dados das pessoas, e por que LifeLog? É um diário da vida da pessoa, não parece familiar? É, um diário da vida da pessoa, a pessoa vai escrevendo, é, coisas que aconteceram, aí ela faz uma publicação sobre não sei o que, isso aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, e está escrito lá, para que serve isso? Para aplicar, é, aplicar metodologias, eu não vou usar a palavrinha, a palavrinha mágica, para aplicar metodologias para quantificar isso aí, traçar perfis, não sei o que, no documento da DARPA de 2000 e trau lá, é lá atrás, o projeto é militar, cuidando com acusações levianas, daqui a pouco vem a nota de repúdio, aí você fica falando de militar e projetos de ARPANET, não sei o que, rapaz, cuidado. É, então, mas vamos lembrar, os Estados Unidos têm um projeto de eugenia, quando a gente fala de perfis, a gente tem que lembrar que essa coisa de eugenia não morreu na década de 40, como tem um documentário que diz que uma das últimas frases do Hitler, últimas não do último dia da vida dele, uma das últimas, momentos derradeiros da guerra, a Alemanha tem que morrer para o nazismo sobreviver, tem que tomar cuidado que isso aí é guerra contra os fracos, quando você tem um sistema desse aí rodando, aí, podem prosseguir aí. Não, eu vou prosseguir desse ponto, e eu ainda vou dizer mais, o projeto contra os fracos, guerra contra os fracos é um projeto que não morreu e, aliás, quem morre são os fracos mesmo. Se você acha que essa ideia de imunidade de rebanho que surgiu aí na cabeça, inclusive do Guedes, não foi só o Bolsonaro, essa ideia de imunidade de rebanho não foi vista como uma estratégia para imunizar o país, e sim como uma forma de exterminar a maior quantidade possível dos mais vulneráveis pesquisas, inclusive o reitor do Sul, esqueci de que universidade, ele foi exonerado, demitido, por apontar, por exemplo, que os mais afetados eram os negros e os índios, os que mais morriam de covid eram negros e índios. Quem são as populações que ainda, que mesmo durante os lockdowns, as poucas iniciativas de lockdown que nós tivemos, ainda estavam expostos à contaminação, aqueles que precisavam pegar ônibus lotados porque tinham que pegar ônibus lotados mesmo ou então não tinha jeito, não tinha como colocar comida em casa. Quem já mora numa situação, por exemplo, sem a infraestrutura básica para manter uma condição mínima de higiene, também. e o que foi investido nisso para efeito de minimizar as perdas, enfim, não foi feito nada, não foi negado auxílio emergencial, foi negado a água para índio, foi negado a sanitização de locais que estão além do que a gente chama de periferias. Eu falo de lugares miseráveis mesmo, onde tem pessoas vulneráveis ali a dar para rodo. quando a gente fala de tecnologia e fala também de poder e dessas coisas todas que você levantou, Simplex, e foi excelente essa lembrança, a gente está vendo um momento hoje que quem tem acesso para denunciar essas coisas somos nós que estamos aqui num canal como esse, hoje no Odyssey, no YouTube, ou então temos acesso a uma internet razoável, ou então temos um computador para falar de software livre, entendeu? E aí é que eu vejo um pouco do que o Alan estava tentando propor, que pode ser que essa conversa no nível tecnológico, no nível do desenvolvimento de um software, ou no nível dos questionamentos até acadêmicos como nós tivemos aqui, o do, oh meu Deus, da tecnopolítica, o Sérgio Amadeu, trouxe para a gente também, são conversas talvez assim de quem tem esse tipo de acesso, mas o que eu espero que essas conversas gerem é a influência, a interferência nesses estados de coisas que afetam aqueles que estão que não têm acesso, e que estão sofrendo muito mais do que nós aqui. se nós estamos sofrendo, imagina eles, ok? Então, nesse sentido, eu vejo que o movimento do software livre, ele serve como um gerador de instrumentos, tanto social quanto ideológico mesmo, político, criar um arsenal para que você possa atuar junto a essas outras comunidades, a essas outras necessidades que existem mais prementes do que as nossas. Então, essa talvez seja um dos aspectos dessa identidade do movimento para chamar de nosso que a gente precisa ressaltar. Pode falar, pode falar, pode me interromper. Não, não, não pode, tem razão. Mas termina, conclui, conclui. Na verdade, eu vou falando enquanto ninguém me interrompe. é papo de mesa de botequim, que aliás é uma das plataformas, é a plataforma mais importante para se falar de software livre no Brasil, é característica nossa, todos os eventos acabam no botequim, onde as pessoas de fato vão falar sério sobre as palestras formalmente apresentadas, as mesas redondas e tal, mas o que vale mesmo é o que se decide ali na mesa do botequim com a cerveja e a gente está privado desse recurso importantíssimo no movimento desses últimos anos. Felizmente, tem um jitze aqui para a gente bater um papo, mas até isso... Remediar um pouco isso? Remediar, porque é fundamental isso. Eu sempre estabeleci nos eventos o que eu chamava de EET, que eram os Encontros Etílicos Tecnológicos. Mas nada participei de Augusto, participei de Augusto. Pois é, muito menos a questão da apologia do uso de álcool, isso é só uma brincadeira, até porque ninguém precisava usar álcool ou coisa nenhuma, mas o fato de estar na mesa de botequim, a mesa de botequim tem uma informalidade, que é o que a gente procura trazer para cá, dessa história toda, que numa palestra e tal, há uma interação diferente. E outra que é o ambiente do boêmio conspirador, quantas revoluções surgiram em botequinhos. Exatamente, surgiram nas cafeterias, até hoje as cafeterias são espaços voltados. Lá em Curitiba tem a Boca Maldita, que é uma esquina onde tem uma cafeteria, inclusive. Exato, porque é justamente o espaço onde se repensa, se reflete e se conspira no sentido positivo da palavra, que se organiza, que se planeja estratégias e tudo. Eu acho realmente que o software livre, embora a gente use esse nome, claramente, a gente está falando de código de computador, software, um programa de computador, mas o movimento do software livre é muito além disso. E é justamente por isso que nesses espaços a gente se discute o software livre, a gente se discute em coisas muito mais abrangentes do que o uso, apenas o uso do computador. O David chegou a falar, quer dizer, é muito claro hoje que todas as atividades da vida humana em geral, especialmente nas cidades maiores, mas não exclusivamente, dependem de programa de computador, queira a pessoa ou não, tenha a pessoa computadora ou não. Então, a vida de todos e todas estão, assim, fadadas a ser e receber influências advindas do mundo da tecnologia. E a gente viu isso nos últimos anos, espalhados pelo mundo inteiro, a eleição do estúpido nos Estados Unidos, a eleição do estúpido aqui, a eleição do estúpido na Hungria, o Brexit e tudo mais, é tudo fruto, realmente, de um movimento que é orquestrado. e isso não é teoria da conspiração. Os dados estão aí. O Snowden deu provas desse tipo de coisa com relação à monitoria, à vigilância do cidadão americano e assim por diante. Então, essa história que o David tocou de não tenho nada a esconder é muito importante porque muita gente acaba comprando essa ideia e é uma ideia típica, inclusive, muito utilizada já que falamos disso, muito utilizada por militar da ditadura aqui no Brasil. Se você não tem nada a esconder, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Monitorar, FGA não é ter ou não ter o que esconder, é controlar, controlar o outro. Então, se eu sei tudo do outro, eu controlo o outro, eu sei quem é o outro, eu sei o que é caro para o outro, o que é importante para o outro, tudo isso e é um jogo de poder muito grande mesmo. E o software livre está aí para a gente discutir tudo isso, as questões da privacidade que o David quer falar e falou pouco ainda, as questões da lei geral de proteção de dados, a quem ela protege, quem está protegendo isso, o que isso significa. Acho que isso são pontos importantes também para serem refletidos hoje. Eu queria falar da tecnologia porque é um assunto que me preocupa muito. Está meio longe ainda, o David. É que eu estava ajeitando o gato, o gato é prioridade. Claro. Tem umas coisas que me preocupam em relação à tecnologia porque a gente vive num conto de fadas, numa coisa de que, acho que teoricamente se chama de ideologia, mas é um mundo onde se conta uma história completamente diferente do que realmente é. E o mercado de tecnologia conta a história diferente do que ela é. E esse documentário, o Dilema das Redes, foi bem isso que estava inoçando a questão de como as redes sociais funcionam. Tecnologia, além de não é neutra, eu gostei muito dessa discussão dos países de periferia, vamos falar do país central, outros, da época do país em desenvolvimento, mas a questão é, quem chega primeiro, tem um livro bem interessante, quem chega primeiro chuta a escada para os outros não subirem, e o conhecimento, quando tu começa a fechar o conhecimento e cobrar por acesso ao conhecimento, quer dizer que tu usa tudo aquilo que a humanidade criou até agora, faz uma coisinha a mais e diz que para usar essa coisinha a mais, tu vai ter que me pagar. E quem chega primeiro nessa coisinha a mais, cobra de todos, esse tipo de coisa nunca vai dar certo, nunca vai dar certo em termos de distribuição. Então, o que o Peixão falou, por exemplo, sobre Snowden, em relação ao Brasil, o documento Snowden mostrou três ataques ao Brasil, um foi em cima da presidenta, que foi mapeando os contatos da presidenta, e entrepolítico, mas os outros dois não eram políticos, era o Canadá acessando o Ministério de Minas e Energia para saber as jazidas do Brasil, que é a principal empresa competidora da Vale do Doce a cada vez, e acessando a Petrobras, as jazidas da Petrobras. Então, não teve da Boeing também? que culminou até na... É isso. Não teve da Embraer também, parece? Nos documentos do Snowden tinha esses, eu acho que o do Embraer foi outro, mas também não foi, agora eu não tenho certeza também. Nos documentos do Snowden, pelo menos, o que eu estudei foram esses três. E a Petrobras, com certeza, a Petrobras está cheio de terroristas lá dentro, para eles fazerem acesso. E aí, como falou-se bem, a lei, o Patriota Ect e as outras demais leis, o CPEX falou, as leis americanas sempre permitiram uma ampla espionagem de outros países. Só que, até o Patriota Ect, eles não podiam fazer, coletar tudo de todos e depois ver o que faz. Porque eles não podiam coletar dados de americanos. Então, não sabendo se era americano ou não, eles não podiam coletar. Agora, se fosse brasileiro, eles sempre puderam coletar pela lei americana. E continuam podendo, tá? Continuam podendo fazer isso. Só que, tem uma coisa que me preocupa muito mais e que ninguém está falando. Que a LGPD permitiu os aparatos policiais fazer a mesma coisa no Brasil. Até então, só quem podia fazer permissão de coleta de dados era o judicial, que é como tu garante os preços e os contrapesos da democracia. lá na LGPD está dizendo que investigação criminal está fora da LGPD. Em outras palavras, eu não tenho que ter vinculação com dados, não tenho que ter preocupação com dados se eu estou fazendo investigação criminal. Então, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, onde a gente pode ter esse direito de coleta completa de dados. e é uma situação muito preocupante porque parece que ninguém está falando nisso. Eu não entendo o que está acontecendo. E eu falando com os especialistas de LGPD, eles dizem, é verdade, dá para fazer mesmo. Mas por que eu não estou falando? Ah, porque a LGPD é boazinha? Não, nossa situação piorou muito com a LGPD. Estou convencido disso. Convencido que a LGPD piorou muito a nossa situação. Mas eu queria se centrar na política porque tem uma mentira contada para a gente. A mentira de que a competição, que a concorrência, que a inovação aqui é a competição, que um jovem vai abrir uma coisa na garagem e vai virar milionário. Essa mentira que está criada é tão óbvia, mas é tão escondida ao mesmo tempo. Eu lembro muito bem de uma discussão que quando queriam aumentar o ICMS das empresas de telefonia, elas diziam que iam quebrar há 20 anos atrás, que todo mundo usava telefone em outra hora eles cobravam um monte de tarifa pelo telefone. A gente gastava um monte com o telefone. Hoje, elas não recebem mais nada por ligação. Alguma empresa quebrou? Então por que não podia cobrar imposto naquela época? Não, porque esse tipo de mercado concentrado não existe relação entre custo e preço. Nesse tipo de mercado concentrado, a determinação do preço é quanto as pessoas podem pagar que vai chegar a um ponto ótimo para a empresa. Não existe relação com custo em mercado não competitivo. E o mercado de tecnologia da informação é não competitivo por natureza, porque o conhecimento, como o conhecimento está transformado em software, mas é o conhecimento que está ali, a sistematização do conhecimento, como o conhecimento pode ser reproduzido infinitamente, é uma característica de bem que leva à concentração de mercado, junto com o efeito de rede, que é um software que tem mais valor quanto mais pessoas usam. Então, isso leva à concentração natural do mercado, não é competência da Microsoft e da Apple ou da Google, não é competência, esse mercado vai ser concentrado, é natural, é desse tipo de mercado. só que o excesso de concentração cria uma mentira para a gente, cria uma ilusão, porque eles podem falar tudo o que quiserem. E aí chega aquela dilema das redes, que eu acho que teve o mérito de apresentar essa questão dos algoritmos, para as pessoas entenderem como funcionam as questões dos algoritmos, que eu acho que muita gente não entendia, mas ela escondeu da gente o ponto central, que o problema não é regular o mercado, não é. o problema é, primeiro, vender a vida das pessoas, vender a vida das pessoas é escravidão, não é? Não é isso? Simplesmente errado. É errado, exatamente, não é um tipo de mercado que tem que ser regulado, é um tipo de mercado que tem que ser proibido. Extinto. E a outra coisa é que nós só temos duas empresas produzindo celulares, ou seja, você tem uma operacional de celulares, duas empresas, duas empresas que controlam tudo. aí, esse poder sem limite das empresas faz com que elas possam fazer o que elas quiserem. A gente não tem alternativa. Quem vai conseguir? Eu tenho Lineage instalado aqui no celular, mas quem consegue fazer isso na prática? Quem consegue trocar? Ficam botando... O problema é que esse mercado concentrado com poucas empresas colocaram pra gente travas pra gente não trocar o software, enquanto a gente tinha que ter o direito de trocar o software da TV de forma facilitada, dos roteadores, qualquer software a gente tinha que ter o direito de trocar. Inclusive, eu acho que isso é uma campanha que a gente deve começar a fazer. Vamos começar a fazer uma campanha pra gente botar isso num projeto de lei, obrigando as empresas a tornarem livre a troca de software, porque a gente precisa trocar esses softwares que vêm com elas, porque a gente está aprisionado. Aí vem o Google, o que a Google fez, bonitinha? Passou de carro pelas coisas pra fotografar, viu que podia mapear as redes Wi-Fi e começou, colocou, invadiu os nossos celulares, porque não tem outra palavra, colocou um software pra ela aqui dentro pra pegar a tua localização e bater com as tuas redes Wi-Fi em volta. então aqui eu posso estar espiando o vizinho, né? Espiando onde está a rede do vizinho, definindo onde o vizinho tem rede, mesmo ele não tendo um celular que, mesmo ele não querendo ter, querendo ter a privacidade dele, só por ter Wi-Fi, eu vou mapear o Wi-Fi dele. E botou um software, então, pra ela saber aonde tu tá. Isso pra mim é uma invasão. o celular que a gente paga como se fosse nosso, não é nosso, é deles. A Apple habilitou no Bluetooth dela que um Bluetooth, quando passa por outro celular com o Bluetooth ligado, identifica o celular. então eu posso estar com rede desligada, posso estar com Wi-Fi desligado, localização GPS desligada, e ele ainda vai saber onde eu tô. Olha que, perderam completamente o limite, né? Esses equipamentos são deles, não são nossos. São deles. Aí eu vejo o pessoal falando, ah, não, porque vão botar, como é que é, chip na vacina? a vacina? Não precisa. A gente tá comprando o chip pra botar na gente, a gente carrega o chip o tempo inteiro, e não o chip, o chip com todos os periféricos que ele precisa. E a gente paga e carrega ele todo o tempo. E conta uma história bonitinha pra gente que o problema é as crianças que não, não sei o quê, porque a gente tem o problema das redes sociais. Claro, a rede social é um problema, mas não é o principal problema. O principal problema é que a gente não tem opção. essa falta de opção é o problema. E esse mundo mostra pra gente uma coisa completamente diferente. E aí que eu venho defendendo sempre que a discussão do software livre mais do que antes é completamente atual, é completamente necessário. E tudo aquilo que a gente falou lá no começo que podia acontecer, infelizmente está acontecendo. É triste, né? Inclusive é interessante, o Guilherme, o Guilherme, aliás, que estuda inteligência artificial, o nosso especialista aqui, ele colocou uma observação que o desenvolvimento de um software livre para celulares é um dos assuntos de prioridade da Free Software Foundation. E nesse aspecto, eu acho que esse tipo de renovação é que é importante. A gente tem que lembrar, e a gente trouxe o Stalman aqui, ele contou essa história, o Mad Dog também contou a história, e que no começo o movimento do software livre surgiu com a necessidade, a necessidade não, com a quebra do sistema vigente, da realidade vigente, onde o hacker produzia software, ele tinha acesso ao hardware, ele tinha acesso à documentação, tudo de forma livre. e de repente surgiram aqueles grandes computadores vendidos para as universidades de lá e você não tinha mais acesso a nada disso, tinha termos de compromisso, era a universidade... Desculpa, tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo um barulho? Eu não sei quem que é. Eu estou ouvindo um ruído de fundo aqui que eu não sei de onde vem. Mas enfim, em função do policiamento que as universidades eram obrigadas a fazer, então surgiu o movimento, então agora eu vou desenvolver um software que é livre, fez aquele anúncio, surgiu o projeto GNU, etc. Isso não se pensava em computação pessoal. Durante a década de 80, que foi quando surgiu, a coisa foi mudando da computação acadêmica, dos grandes computadores, dos mainframes, etc, para a computação pessoal. E aí o software livre foi e se adaptou também e esse sistema operacional acabou sendo um sistema operacional que na sua maior parte foi utilizada sim em servidores, mas também chegou a casa das pessoas através das distribuições de GNU com Linux, computação pessoal foi contemplada com isso também, com o software livre. E hoje, já não é de hoje, essa conversa já está aí pelo menos há uns 10 anos, com o surgimento dos smartphones, isso também se tornou uma prioridade. mas esses últimos 10 anos eu vejo em termos de desenvolvimento neste sentido, que era para onde tudo apontava, é que nós estamos de fato atrasados. Até os anos 2000, mais ou menos, 2005, 2007, 2008, tudo bem o foco ficar em cima de computação pessoal, e o software livre estava sincronizado com as necessidades da época, mas deu uma defasada enorme recentemente em função da computação móvel. Eu percebi isso também. Enfim, Guilherme, você quer aproveitar, abrir seu microfone e se apresentar, já que você chegou aqui no meio da conversa, mas você é bem-vindo e a gente quer ouvir o que você não pôde dizer na semana passada, que não deu tempo. Vamos lá, Guilherme, abre o microfone aí se você estiver aí com a gente. E aí você pode complementar esse assunto se você quiser. Estou sim. Fica um pouco difícil porque eu cheguei tarde, e peguei o bom dia andando, não consegui pensar em nada para complementar agora a ver com o assunto. Não, mas tudo bem. E você que trouxe para a gente essa informação aí da Free Software Foundation e a prioridade de desenvolvimento de sistemas operacionais livres para dispositivos móveis. Mas, tem um detalhe, viu, David, que a gente tem falado bastante nisso, a gente tem se preocupado bastante com isso também. Está realmente na hora de a gente chegar um pouco, ir um pouco além do software livre, mas começar a atuar em cima de hardware que permita, que garanta a liberdade do utilizador, fazer isso que você falou. O hardware é que é o impedimento para que haja esse tipo de software. Não é, eu não vejo isso como um problema do software, mas como um problema do hardware. E as coisas estão meio associadas aí, os grandes vendedores de software, ou os vendedores grandes de software, aproveitando aí a dica do Creteu, e os vendedores grandes de hardware estão trabalhando juntos nesse sentido, amarrando essas vendas, amarrando esse uso. vamos lá então. Desculpa aí a interferência. Está mudo? Ah, se deixar, se deixar, não vou falar mais. Não, mas... Me interrompe, por favor, porque eu falo demais. Perfeito, né? É a questão do hardware, e não é só hardware livre, né? A gente tem que... Como a gente tem nos computadores de poder trocar, o software, a gente tem que poder trocar em todos os equipamentos que a gente tem pela frente. Só que isso é uma maneira, eles criam... E aí vem uma questão também. Porque assim, por que a gente precisa ter um celular... A gente fica implantando novas funcionalidades, né? Para diferenciar o rico que pode pagar mais do pobre que não pode pagar. O melhor. Agora é melhor a gente, em vez de ter uma super televisão gigante XK, a gente ter todo mundo uma televisão muito boa, né? Então, essa questão de que a gente... A padronização da televisão para a gente poder ter softwares diferentes, não, eles vão colocando... É deliberado, né? Vão trocando coisas no software para impedir. Mas nesse ponto aí... E aí, a Apple agora está falando de privacidade, a Apple não deixa outra loja. Não permite que outra loja seja instalada no celular dela. Não estou falando nem de software básico. Sabe? Tu pega o F-Droid, que tem software livre para Android, que eu recomendo que todo mundo instale aí já que você está assistindo. F-Droid, que é uma loja que tem aplicativos realmente de software livre. Tu pega o F-Droid para Android, mas para a Apple, é só o que ela manda. É só o que ela permite. Então, você falou dessa questão aí dos modelos de celular, do custo do celular, etc., como um filtro, né? Até social. A gente não pode esquecer que há menos de 20 anos, até menos de 20 anos, a gente tinha que comprar uma linha de telefone, né? E era caríssimo. Você comprava uma linha de telefone até o início dos anos 2000 como quem compra hoje um carro. e era mais ou menos o mesmo valor que se pagava. Não era coisa barata. Então, a comunicação ela é estratégica. E quando... E eu vejo, quando você não dá acesso à comunicação, a não ser através de orelhão na esquina, naquele orelhão que em alguns locais era o traficante que controlava, né? Dali... Ou então... Vivia quebrado misteriosamente porque quem precisava não quebrava, mas vivia quebrado e não era a garotada que bebia de madrugada que quebrava. Aí você fica pensando, mas por que restringir tanto a comunicação? Aí começa a surgir aqui na minha cabeça algumas teorias de conspiração. Mas é sempre em cima da comunicação, se você pensar bem. No final das contas, o que está se impedindo aí não é computação. É a computação como hoje é o instrumento que nós temos para a comunicação. não só as mídias sociais, é claro, mas o próprio substituto da telefonia mesmo. Eu mesmo não uso o celular para falar por telefone. Eu uso para ter um número de celular, para ter o Telegram e o Telegram eu falo com outras pessoas por chat ou por voz. Por exemplo, outros têm o celular porque vão usar o WhatsApp. E o WhatsApp é o meio de comunicação dessas pessoas. e aí você tem até o filtro de qual pelas tais franquias, de qual forma você vai se comunicar, de qual plataforma você vai usar para se comunicar. Então, você está vendo que a coisa é sempre em cima da comunicação. E quanto maior a população, mais restrita a comunicação. Coincidentemente, eu não sei. E tem tudo a ver porque o orelhão você não só se comunica, mas se comunica anonimamente. Exato. Ninguém precisa fazer um registro para fazer uma ligação telefônica no orelhão. Então, a gente, a partir do momento que tem um equipamento celular, a operadora sabe todos os nossos movimentos, sabe onde ele está, mesmo que não tenha software nenhum. Só o telefone e o aparelho ligado lá já conseguem saber tudo isso. Isso é muito grave. e o pessoal não sabe em quais situações diferentes é monitorado. Então, se você tem o GPS, o GPS te localiza, você pode desligar ele. Tem as antenas, por três antenas eles veem mais ou menos onde você está. É a triangulação. Pouca magia. Ah, tem outro nome para isso que eu esqueço. Pela rede Wi-Fi, você está andando pela rua, está com uma localização desligada e está com seis chips. Você está com o Wi-Fi ligado, ele fica vendo quais são os Wi-Fi e sabendo pelo histórico de conexão dos Wi-Fi onde você está. Aí você desliga o Wi-Fi. Aí passa um outro Wi-Fi para o time do telefone e se ele está com o GPS ligado ele vai te dizer porque o Wi-Fi se anuncia, né? Então, tu lançou ele, opa, esse cara aqui pode ser o fulano. aí tu desliga o Wi-Fi, passa para um da Apple, opa, esse Bluetooth aqui eu conheço. E aí, a coisa está tão sem noção que a Amazon no som programa, né? Que ela colocou nos Echo, né? Nos equipamentos dela, aquele que fica desespionando todo o tempo em casa, que a gente põe um robô, desespionando todo o tempo em casa, né? Eles colocaram no equipamento deles um negócio de rádio que ninguém sabe para o que serve. E o que parece é que um rádio comunica para outro, um equipamento daqueles comunica para outro porque o alcance do rádio é maior, aonde ele está mesmo que não tenha internet, mesmo que esteja todo desligado. É, é, é muito sem noção. E aí, de novo, na historinha, né, que conta para a gente, corporação grande, adorei, vou pegar para mim, vou pegar, já adotei, corporação grande não gosta de competição, não gosta de concorrência. Empresa grande, eu tenho que pensar para trocar, hein? E corporação grande gosta de monopólio, né? É isso que querem. Quando os Estados Unidos fez sua política industrial, quando a Inglaterra fez sua política industrial, defendia a reserva de mercado. Quando ela assumiu a primeira posição, livre comércio. Não, o livre comércio vai desenvolver todo mundo. Estados Unidos é a mesma coisa. Proteção de mercado até depois da Segunda Guerra, quando assumiu a liderança, não, livre mercado. Não gostam? Não gostam de competição. É mercado livre. É verdadeiro também, É verdadeiro. É livre para eles fazerem o que eles quiserem, né? Porque agora ninguém tem mais força para competir. E olha, eu vou aproveitar para anunciar aqui, o Aloysio chegou e chegou um felogista que eu não sei quem é, porque ainda não colocou o nome ali, mas sejam bem-vindos e querendo entrar na conversa, é só começar a falar. Eu creio que seja ou é o Francisco ou é o Everton. O Everton chegou também, mas parece que ele caiu. Então, é o Francisco. Eu sou o Francisco. Ah, o Francisco. Então, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Aloysio. Eu vou aproveitar, então, a deixa para entrar na conversa. É. Trazendo um pouco, eu sou, vou me apresentar rapidamente, eu sou Francisco Viana, sou psicólogo, e faço parte de uma rede criada recentemente que a gente chama de Rede Matraga de Combate à Manipulação de Subjetividades. Então, essa rede nasceu a partir de um simpósio criado pelo Instituto Silvia Lani de Psicologia e Compromisso Social. E essa rede junta um punhado de interessados que passa por diversas entidades da psicologia e também por pessoas das mais diversas profissões e que, eventualmente, também se interessem por essa discussão que, logo no início, inclusive, foi tratada, que é a questão da manipulação de subjetividades. Nós vivemos num momento muito delicado da psicologia onde nós percebemos que um conjunto enorme de psicólogos, até em função da pandemia, passou a utilizar todo tipo de plataforma para se manter em trabalho, para atender as pessoas, para poder ajudar, inclusive, com toda a crise crise criada, crise emocional criada pela pandemia. E aí essa é uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que as nossas plataformas ou as plataformas que estão aí disponíveis não garantem segurança e, pior do que isso, elas capturam o que nós não sabemos o quê, nem o quanto do que elas capturam e, principalmente, quando nós temos numa relação psicólogo e o seu cliente ou paciente, algo de um sigilo que não deveria escapulir de maneira nenhuma em nenhum lugar, que não fosse ali, naquela relação particular que se estabeleceu. E aí uma grande preocupação nossa de que uma parte do nosso conhecimento tem sido utilizada para construir um pouco dessa chamada inteligência artificial, que de artificial não tem absolutamente nada. Eu também entendo que ela é uma... Mas tem de inteligência? Ela tem... Eu diria que... Eu não diria de inteligência, mas de capacidade de armazenamento de informações. Isso ela tem. E isso é sempre uma preocupação muito grande, porque, afinal de contas, nós... Eu tenho a impressão de que essa experiência que vivemos com a pandemia, ela vai se expandir muito no uso dessas tecnologias. e isso nos coloca numa situação muito delicada, profissionalmente, pessoalmente. Hoje, a gente não tem certeza se o nosso celular é nosso. Na verdade, eu acho que ele não é mesmo. Ele é da Apple, é da Samsung. e a gente fica achando que está conversando privativamente com as pessoas, trocando privativamente informações. Eu acho que essa é uma grande preocupação que nós da psicologia temos, inclusive com essa utilização de alguns instrumentos que são nossos, que nós desenvolvemos, que fazem parte do trabalho do psicólogo e que, eventualmente, podem estar sendo utilizados para construir perfis psicológicos, compreender necessidades, demandas psíquicas, emocionais. Então, isso é sempre uma grande preocupação nossa. Agora, colocando só um detalhinho, digressão, de três segundos. Quando falam grande empresa, essas fantasias, essas historinhas, como diz o David, vamos colocar a pergunta cretina. A pergunta cretina é a seguinte, essas empresas, elas precisam de gerar lucro mesmo? Entendam bem o que eu estou perguntando, elas precisam mesmo de gerar lucro? Porque existe um problema enorme na área, vamos dizer assim, contábil, auditoria, que é, como é que você faz auditoria de uma organização que tem presença em não sei quantos países, lidando com legislações diferentes, passando grana por diferentes países, fazendo transações por não sei quantos bancos? quem garante que uma empresa dessa precisa de lucro mesmo? De atividade como anúncio? Porque é uma conversa que você escuta, a empresa ela tira dinheiro por anúncio, pode até tirar, mas o quanto que isso aí representa na fatia, qual que é o tamanho da fatia desse bolo? Será que é uma, para usar aquele termo de contrato social, será que é atividade primária da empresa? Porque essas empresas prezam por monopólio, quando você pega a história de, vai pegar a Inglaterra que foi citada, aquele monopólio criminoso da companhia de comércio das Índias Orientais, aquela coisa século XIX das Índias Ocidentais, você tem aquela empresa administrando a Índia, fazendo um massacre enorme, e quando a empresa estava em frangalhos, devolver a administração, o Estado da Inglaterra, certamente, sob a aristocracia, a aristocracia assumiu a bucha, mas a aristocracia que está por cima da empresa e do Estado, enfim, ponto dois. Só a perguntinha, Francisco, qual que é a sua área, mais ou menos, para ver se eu consigo está sem áudio? Eu sou psicólogo, trabalhei 37 anos no Sistema Único de Saúde, no SUS, principalmente na área hospitalar, fui trabalhando numa fundação hospitalar aqui no Estado de Minas Gerais, e também fui professor universitário por mais de 18 anos, professor da área da Saúde e da Psicologia, e hoje eu trabalho com consultoria para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Pô, interessante. E tem alguma área teorética assim, que você tem uma predileçãozinha ou um hábito maior? Então, eu gosto, é interessante, a questão das tecnologias sempre me interessaram muito, sabe? E eu me lembro que aos 17 anos eu ainda não tinha nem feito vestibular e eu decidi fazer um curso de programação de computador. Isso na década de 70. E eu fiz uma... Eu fiz cobol. Talvez nenhum de vocês saiba exatamente do que se trata. E, na verdade, nunca trabalhei com isso, mas o meu interesse com computação aconteceu muito cedo. e não só por uma estratégia de algo da comunicação, da possibilidade de comunicação entre as pessoas, mas era algo que sempre me instigou muito. Eu falo assim, eu estava entre os 50 mil pessoas que estavam conectadas no Brasil quando nós entramos para www. ou seja, eu sou da era dos... Como é que chamava o negócio? Golfer. Eu esqueci o nome da... Eu tinha aquelas... BBS, né? As BBS, né? Isso, eu tinha as BBS, e eu já utilizava. Já utilizava. E é interessante que durante a minha atividade como professor, por diversas vezes, eu provoquei os alunos para que a gente pudesse entender um pouco essa coisa dos métodos, daqueles... daquelas plataformas de comunicação que a gente tinha, desde a época do MSN, do... diversas... passando por o CUT, ICQ e tudo mais. eu sempre me interessei muito por isso, embora isso nunca tenha sido parte da minha atividade profissional. Eu era um psicólogo clínico, atuando na área da saúde, com sofrimento mental, e durante mais de 13 anos trabalhei com violência, e principalmente na questão da violência contra a mulher, mas essas questões que envolviam as tecnologias sempre me interessaram muito. Porque eu acho que... Porque a gente vai se misturando a elas. Quando você vê... Hoje, uma das grandes... chamadas no jornal era o fato de que um sujeito pedia na justiça a possibilidade de que a mulher dele tirasse das redes as imagens em que ele a agredia. E a justiça disse que ele não podia tirar. a gente pensa assim... Estava falando sobre violência contra a mulher e aí, de repente, está aí as redes sociais, de alguma maneira, contribuindo para uma denúncia efetiva da questão da violência e tudo mais. Então, quando converso com o Everton sobre isso, e nós tivemos essa oportunidade no nosso simpósio, a gente fala que temos que tomar muito cuidado para não demonizar as redes sociais e toda essa questão, porque, afinal de contas, elas também nos permitem muita coisa. Eu não tenho a menor dúvida que elas deviam nos permitir, inclusive, sermos um pouco mais livres, e nós não somos livres dentro das redes. Mas elas também têm seu aspecto muito positivo e interessante que têm permitido, inclusive, denúncias de violência, denúncias de abuso, quantas crianças já deixaram de ser abusadas sexualmente porque conseguiram, em um dado momento, fazer a denúncia dos seus agressores e tudo mais. Mas vamos lá, vamos continuar a conversa que eu estou achando muito interessante. Francisco, que eu tenho feito um paralelo com as mídias sociais e o espaço de um terapeuta dentro de uma sessão terapêutica. Um terapeuta, a escutar o seu paciente, conhece muito das suas fragilidades, da sua vida, da sua vida, daquilo que são os seus valores e tudo mais. E é evidente que um terapeuta com essas informações teria a capacidade de, de maneira pensada e estrategicamente elaborada, influenciar o seu paciente, por exemplo, para votar no João e não na Maria, para escolher A ao invés de B e assim por diante. Mas que, no entanto, se um psicólogo ou um psiquiatra no momento de terapia fizesse alguma coisa desse tipo, imagine um terapeuta, um psicólogo, recebendo dinheiro, sei lá, do Walmart para convencer os seus pacientes a comprarem no Walmart. obviamente que a sociedade, não só dos psicólogos, mas a sociedade de forma geral, acharia, muito provavelmente, que isso é uma aberração, usar desta informação sigilosa para obter algum tipo de vantagem. Mas é exatamente isso que faz a mídia social perversa, como o Instagram, o Facebook e tantas outras. certamente. Mas tem um detalhe sobre isso que eu acho interessante também, que a gente, até que ponto é verdade que a gente tem mais um canal para que esse tipo de problema que você citou, Francisco, venha a público, enfim, que seja denunciado e tal, porque eu percebo que existe um limite para isso. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada visão e essa minha visão me leva a escolher entre aspas também, olha as aspas hoje aqui na nossa conversa, me permite escolher, seguir outras pessoas que têm a minha visão e isso vai formando as tais bolhas. Isso quando não é imposto pela própria plataforma. Quando a própria plataforma acaba sugerindo que você acompanhe e veja notícias que estão ligadas aos seus interesses, ao seu perfil que eles mesmos vão montando e vão com isso experimentando, vendo as interações entre as pessoas e aí vão tirando outras conclusões e são cada vez mais especialistas em definir perfis e gostos e preferências. Enfim, o fato é que mesmo essas denúncias parecem ficar cada vez mais restritas às bolhas. Então, você vê, vou voltar ao problema que a gente tem aqui, um problema nacional. Nós temos, peraí, parece que deu um problema aqui, rapidinho, deixa eu tirar aqui, peraí, pronto. Nós temos pessoas que estão muito conscientes do que está acontecendo, muito conscientes das atrocidades que estão acontecendo e ao mesmo tempo, na mesma plataforma, você vê uma legião debatendo o oposto. ou com uma visão oposta, chega a ser surreal até, às vezes, a visão desse outro lado, dessa outra bolha, quando você consegue dar uma espiada no que ele está fazendo, se você tiver estômago, no que eles estão dizendo se você tiver estômago. Então, eu imagino que, da mesma forma que eu tenho dificuldade para encontrar, para visualizar isso, eu, claro, eu vou lá por interesse, por curiosidade, mas numa vida normal, no dia que segue, eu não tenho contato, eu estou relativamente isolado dessa outra visão de mundo ou da falta dela, que está rolando na mesma plataforma. E eles também não teriam esse mesmo acesso, e quando tem acesso, é porque nós já somos, entre aspas, o inimigo. Nós é que somos o inimigo, nós é que somos as aberrações, nós é que somos a, nós temos a visão distorcida do mundo. Então, eu fico me questionando até que ponto. E outro ponto, outro problema em relação às denúncias, é que a denúncia, eu acho ok, eu acho perfeito que haja denúncia, mas ao mesmo tempo que a denúncia, há um julgamento sumário e condenação também, que é a tal da cultura do cancelamento. Para mim, isso é muito preocupante. e aliás, o próprio líder do movimento do software livre foi vítima disso, cultura de cancelamento, que julgou a partir de uma fala, uma, enfim, uma versão da fala, que não foi nem a fala, e a partir daí teve todo um desdobramento que já dura dois anos. Entendeu? Então, eu não sei se, se a gente se cabe a gente falar assim, ah, tudo tem o seu lado positivo e o negativo. Não, nós temos problemas muito sérios e a plataforma, de certa forma, ela é neutra, ou seja, ela é uma chave de fenda. Entendeu? Ela não tem um lado bom ou mal. O que tem é uso. E quando a gente fala de mídia, para mim, quando se fala de mídia social, está se falando do uso, da exploração do modelo de negócio, o que é explorado, que o David falou no começo, da manipulação paga das informações, é o acesso que a pessoa tem via WhatsApp, por exemplo, nas franquias, a notícia, a nota, mas não a checagem da veracidade da nota. Então, essas coisas são muito preocupantes. E eu acho que isso, e eu vou aproveitar para tentar trazer um pouquinho mais para o nosso tema, que tem a ver com tudo isso, isso vai configurando para mim, qual é a cara desse movimento do software livre adaptado, adequado à nossa realidade e talvez um movimento que a gente pudesse chamar de nosso, que é o tema da live de hoje, que englobasse também esses valores e essas urgências, eu vejo, até urgências, enfim. Mas, enfim, já falei demais. Vamos lá. Foi só uma observação. Está todo mundo pedindo fala, me põe na fila da fala aí, porque hoje a gente pediu, eu queria falar exatamente sobre esse ponto. Não sei como é que estava, eu vi que o Everton não falou ainda, né? Não, só porque perguntaram aqui, só porque o Everton, o Everton, antes disso, você botou uma pergunta para mim, eu só acredito que a tecnologia, não, não acredito que ela é neutra, acho que a tecnologia que chega ao ponto que chegou de ser utilizada, de chegar até nós, é aquela que o poder deixou que chegasse ou quis que chegasse até nós. Então, ela já tem um viés da sua origem, mas ela em si, ela não é capaz, é a mesma coisa, todo mundo tem um ferro de passar roupa, então mesmo que o ferro de passar roupa não seja neutro em termos de jogo de poder, ele é neutro quanto a funcionalidade, a finalidade, ele não está ali, se você não mexer com ele, ele não vai fazer nada, ele é inerte, ele não é neutro, ele é inerte, a plataforma é a mesma coisa, ela não faz nada sozinha, se não há concorrência humana, não há mal nem bem nisso, é isso que eu quero dizer. Entendi. Não, daí a gente tem, a gente concorda, então, eu acho que é importante a gente sempre problematizar primeiro da boa noite aí, estou vendo que o David está do mesmo estilo que eu, assim, não corto cabelo, ele não faz a barra, mas eu estou fazendo. mas é isso aí, gente, estamos aí de novo, eu cheguei de novo atrasado e mandei o link atrasado para o Chico, que também chegou atrasado da última vez, fui eu que cheguei atrasado aí, mas, enfim, o que eu queria dizer, assim, acho que, talvez, seria importante, assim, a gente tem vários diagnósticos do quanto a gente está sendo modulado, do quanto a gente está sendo manipulado, do quanto essas tecnologias que não são transparentes, não permitem a gente fazer auditorias, não permite conhecer como funciona, ou estão fazendo, estão trazendo, construindo uma sociedade baseada na fake news, na manipulação e no puro e exclusivo interesse econômico, e aí, acho que foi o Simplex, que disse, ah, será que eles precisam, não, eles, é que a questão do capitalismo, ela, ele precisa estar sempre acumulando lucro, porque se chega um momento que o capitalismo, a empresa capitalista, não acumula o lucro, e esse é o princípio do capitalismo, se chega um momento que ele para de acumular, a empresa começa a cair, então, ele precisa estar sempre acumulando, 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 e para acumular, precisa acumular também poder, porque o poder é um alicerce da expropriação e do acúmulo de capital, então, as coisas estão conectadas, o controle das pessoas é importante para o capitalismo, para que o capitalismo e as empresas continuem acumulando riqueza, e explorando pessoas, esse é o princípio do capitalismo, então, acumular poder acumular riqueza significa que eles têm que andar junto o tempo todo, senão, as empresas começam a cair e outras começam a ganhar, então, há essa concorrência selvagem, permanente, e daí que as empresas estão tendo que se reinventar através de uso das tecnologias para poder controlar as pessoas, para poder os seus acúmulos continuarem, então, o Google, Facebook, Microsoft, tudo isso, Apple, todas as empresas do Vale do Silício, e agora também empresas chinesas, aí das, que estão surgindo, elas precisam ter esse controle, tanto é que o TikTok agora começa a se, o TikTok é uma outra plataforma que é da China, que é uma poderosa, que está aí se levantando, tipo, está chegando no mercado brasileiro com uma velocidade que é impressionante, agora eu estou vendo o artista sendo contratado para fazer propaganda para o TikTok e tudo que é lugar, então, você vê as carinhas dos artistas fazendo propaganda, só que eles conseguem, estão fazendo um outro modelo que é diferente do Facebook, o TikTok está pagando para as pessoas assistirem os seus conteúdos, que é um outro modelo, diferente, estão reinventando esse processo e logo, logo, esse modelo vai superar, evidentemente, o modelo do Facebook e do YouTube, não há dúvida disso, o TikTok daqui a três, quatro anos vai ser a maior potência de plataforma que a gente vai ver na face da terra, porque o modelo deles é o seguinte, você assiste, você participa, você também ganha, e aí ele vai fazer uma divisão ali, desigual, mas faz uma divisão do recurso, mas aí, eu acho que nós temos muitas avaliações dessas big techs, as big techs do Vale do Silício, agora as big techs da China, que ambas têm os mesmos interesses econômicos e políticos e de controle, a diferença é que um é de um lado e está de outro, e nós estamos no meio disso, nós temos várias análises sobre essas big techs, o que é que ela está trazendo de mal, de ruim para o conjunto da humanidade, eu acho que nós temos que começar a fazer o exercício do que nós vamos fazer, como é que nós vamos nos juntar, como é que a gente vai enfrentar esse processo, acho que o software livre trouxe um modelo de enfrentamento, trouxe, que é justamente a liberdade do conhecimento, que é a transparência, que é um código de ética, que é a preocupação social, que é o compartilhamento do conhecimento, que é a possibilidade das pessoas poderem saber o que fazem os códigos, ainda, e aí eu entro na primeira pergunta do tópico de hoje, se o software livre é uma causa de classes privilegiadas, eu acho que sim, por quê? Mas o privilégio, e aí eu queria só fazer um paralelo com o que o Emicida disse, no Brasil se construiu a ideia de que elite são aqueles que têm poder econômico, mas a elite, na verdade, é o que tem de melhor de um setor, de uma classe, de conhecimento, de capacidades, uma elite, então o Brasil ele minimizou a ideia de elite, disse não, elite é aqueles que têm muito poder econômico. Elite é a seleção em francês, não é? Isso, então o Emicida traz esse resgate histórico e esse conceito de fundo que elite é uma seleção, né? Então, eu acho que, sim, eu acho que o software livre, ele é de uma classe privilegiada é uma classe de elite que se interessa por conhecimento, que busca o conhecimento, que não acha que conhecimento se ensina só na universidade, ou, né, que é possível, muitos rapos que nós temos não entraram, não estudaram tecnologia na universidade, foram por si, aprendendo, compartilhando e estudando, né, acho que o Pablo lá do Rio Grande do Sul é uma dessas figuras, né, que não precisou entrar numa faculdade, nós temos milhares de exemplos, de meninos, meninas que aprenderam computador, mexendo no computador apenas, sempre precisam ir para a nova faculdade, então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é uma classe privilegiada no sentido que busca conhecimento, né, que quer, e que tem mínimas condições de ter um equipamento para poder estudar. E aí, eu entraria na segunda para terminar a minha falinha aqui, né, eu acho que a gente não precisa flexibilizar o nosso ideal de liberdade, eu acho que nós temos que levar o nosso ideal para o máximo de pessoas, e acho que a gente tem que ir para as periferias, assim, porque as pessoas, quando tem oportunidade, elas chegam lá também, então, eu acho que nós podemos construir aí uma onda de levar conhecimento também, verificar de que forma que a gente pode ir levando esse conhecimento, porque as pessoas, elas são como nós, se elas têm oportunidade, elas vão querer e vão se interessar, né, então, acho que nós não temos que flexibilizar o nosso conceito de liberdade, porque se a gente flexibiliza, a gente permite que o capitalismo se aproprie, eu acho que o conceito de liberdade, que a GPL, né, que foi construída com os primeiros advogados lá, com o Stalman, que depois, né, foi aprimorado, mas acho que os quatro conceitos básicos estão aí, que são os pilares, isso aí não pode ser flexibilizado, porque isso seria permitir que o capitalismo se apropriasse daquilo que até hoje eles não conseguiram se apropriar, eu acho que o capitalismo não... Mas eu tenho uma pergunta, na verdade, duas observações, que depois a gente pode entrar nisso, mas essa última é mais importante, que a primeira é que eu não consigo ver empresa como, da forma que você colocou, para começar, eu acho que empresa já foi algo, é real, por exemplo, para quem não tem poder nenhum, para quem abre um mercadinho na esquina, para tentar ganhar a vida, ou abre uma padaria, mas esse tipo de empresa que está falando, para mim, não é empresa, para mim, esse tipo de empresa é só fachada para lavar dinheiro, para deixar o dinheiro, para legalizar o dinheiro, ou para legalizar o poder através do dinheiro, enfim, que é o que eles realmente comercializam, eles comercializam poder. O segundo ponto é que também não vejo como é possível haver concorrência quando, se você fala de Gafan, por exemplo, Google, Facebook, etc., você está falando dos mesmos donos, e os donos não são o Zuckerberg só, ou então, não sei quem ficou no lugar do Bill Gates lá na Microsoft, os donos são os acionistas, que não aparecem nunca, são outras comportações, a gente está falando hoje, no capitalismo, que não é mais o capitalismo que tem empresa, é um capitalismo financeiro, onde o dinheiro é apenas um código, o valor que eles quiserem, eles colocam, entendeu? Então, eu não consigo ver. Bom, mas, isso aí fica para a gente discursar talvez até na pós-live, só uma interferênciazinha. O importante da flexibilização é o seguinte, a primeira liberdade, qual é? Qual é a primeira, a liberdade zero do software livre? qual é a liberdade zero? De uso. Usar para qualquer finalidade. Então, por que impedir o Facebook, a Microsoft, o Google de utilizar o software livre para fazer o que faz nas mídias sociais? Não, mas eu não acho que tem que impedir. Também não acho que tem que impedir, não. Pelo software. Pois é, mas isso seria... A questão é mais complexa do que essa. Exatamente. Então, a proposta de que é não permitir que eles se apropriem dessas coisas, para mim, propor algo desse tipo já é um tipo de flexibilização da liberdade zero. Entendeu? Então, eu acho que o assunto é muito mais complexo e a gente precisa, como movimento, pensar muito bem nos passos seguintes, porque, de fato, aí eu concordo 100% contigo, está na hora da gente parar de alertar o que já foi alertado e começar a agir como movimento, como unidade, como comunidade. Só para te problematizar, Blau, eu acho que, assim, a questão do Facebook não é que a gente possa impedir o uso, o problema é que eles se apropriam e depois eles fecham as coisas e impedem que a gente acesse aquilo que foi feito. E aí vai dialogar com outras liberdades das quatro, que você não pode fazer uso de um conhecimento livre, fechar e não deixar os outros acessarem depois. Mas vamos lá. Depende da licença. Exato. A questão é o aspecto ético que está envolvido nisso. Independente do software utilizado por uma mídia desse tipo, se é livre ou não é livre, eu acho que são questões paralelas. Então, sob o ponto de vista da licença do software, você fazer qualquer uso dela, isso garante a liberdade garante que não há nenhuma entidade de plantão observando para dar critérios do que pode e do que não pode. Agora, da mesma forma que eu posso comprar uma faca na esquina, isso não me dá o direito de fazer o que eu quiser com aquela faca. Tem limites isso. Então, não é impedindo de vender faca que eu vou garantir a não existência do assassinato. Eu tenho que tratar cada coisa no seu espaço. Então, acho que não há nenhum problema. Você não acha que é a mesma coisa que a gente está falando de modelo de negócio? Porque o problema é, a discussão é sim que os modelos de negócio colocados têm modelos de negócio que... Então, quando você fala de software livre de um lado e de rede social do outro, você está falando que, na verdade, são modelos de negócio mais do que qualquer coisa. Sim. Mas o que eu acho que é incorreto é imaginar, e aí, por exemplo, tem esse movimento do software ético, que justamente tenta flexibilizar a liberdade zero com aparente motivação racional para isso, injustificável. Eu acho isso muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que, como sociedade, se organizar para estabelecer que ética que a gente, como sociedade, quer aceitar, especialmente de esclarecer. Então, esse exemplo paralelo que eu falei do terapeuta fazendo essa provocação para o Francisco é que tem que estar claro para as pessoas. As pessoas, em geral, não têm ideia do poder que o Facebook, o Instagram, etc., tem sobre elas mesmas. As pessoas acham que estão sob controle. Muita gente acha assim, mas você só acessa se você quiser. Mas o trabalho que elas fazem e que, a meu ver, claramente, fere princípios éticos que estão em vigor, mas que as pessoas, muitas, não se deram conta de que estão sendo quebrados, é que é o importante. E não se eles estão ou não usando software livre. Eu não vejo nenhum problema em o Facebook usar software livre. Eu vejo problema no que o Facebook faz. E eu acho que, em virtude do que ele faz, a gente tem que se preocupar com isso. Por isso, eu dei o paralelo da faca. Eu não vejo problema em vender faca, porque eu posso usar a faca para cortar alface, eu posso usar a faca para cortar cebola, mas também posso usar a faca para espetar no pescoço do outro. Então, o que a gente tem que discutir não é... Se a gente não quer que facas sejam espetadas ou que pessoas tenham o pescoço espetado, não é não vendendo faca que a gente vai conquistar isso. Então, eu acho que é nesse sentido. A gente tem que, como sociedade, tratar dessa questão do que as mídias fazem, porque, por enquanto, é terra de ninguém, porque eles fazem o que eles bem entendem. Eu acho que nem é contemplado ainda por toda essa nossa discussão de software livre, ainda não contempla isso de forma prática, ainda não se chegou ao âmago da questão, porque foge um pouco das quatro liberdades. Eu acho que foge, a gente não pode trair as quatro liberdades. Veja aí, pode falar, pode falar. Eu fico sempre, eu tenho uma coisa que me preocupa. O modelo de software livre, o modelo baseado de serviços, o modelo baseado de liberdade de conhecimento, é um modelo, quando vai para o mercado, é um modelo de negócio que permite competição. O modelo de negócio fechado, com o salto fechado, você estabelece o modelo de negócio. Então, você pode vender licença, você pode alugar licença, a nossa lei permite você definir o modelo de negócio. E um dos modelos de negócio colocados é esse modelo de explorar a psicológica das pessoas e modular as pessoas. Esse modelo de negócio que está colocado, e aí eu me preocupo muito com essa questão das redes sociais porque não é uma coisa que tem solução, não é uma coisa que a gente adianta e regular, sabe, que tem a solução porque o modelo de negócio está errado. Então, quando apresento para ti que, ah, não, a gente pode... Poxa! Quando a gente apresenta que tem solução possível, ah, ela vem aqui a atenção. É verdade. Quando o modelo de negócio está errado, então não adianta, não tem o que fazer, sabe, o que você vai fazer com o modelo de negócio errado? O modelo de negócio da escravatura estava errado e ele... Exato, é isso aí. Precisa ser proibido, precisa ser proibido, eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente esquece uma outra coisa que o dilema da rede também escondeu da gente, que quando tu coloca uma rede social e essa rede social coloca uma quantidade de algoritmos, eu acho que o dilema das redes tocou num ponto, que esses algoritmos te levam a te apresentar só o que te faz feliz, porque é o que te induz a consumir. Então, por exemplo, quando a pessoa antes de morrer tem uma tendência a comprar coisas, está provado isso? Tá, então a pessoa que está pensando em suicídio vai botar mais propaganda de coisas superfíadas que são mais caras do que a pessoa que... Então, o algoritmo não tem humanidade, ele está ali tentando ser eficiente para aquilo que foi colocado a posição dele, vender. só que o que está escondido ali é que um algoritmo de inteligência artificial pode ser alterado por outro algoritmo de inteligência artificial e foi o que a direita fez em todo o mundo. Então, eles começaram um projeto em todo o mundo e eu vejo aqui muito ridículo isso, o pessoal falando a questão do Brasil, a questão do Brasil, porque o partido tal, porque não sei o que, todo mundo fez a mesma coisa, todo mundo. A direita entrou numa questão organizada a partir de uma organização dos Estados Unidos, mas daí é uma coisa mais complexa e é difícil de a gente rastrear, mas foi feito exatamente isso. Com o algoritmo de inteligência artificial, eles entraram nas redes e começaram a induzir comportamentos das redes e fizeram isso em todos os países do mundo que tinham eleições que eles queriam influenciar. Só que isso não foi um acidente, isso não foi por acidente. Não, 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 não foi um acidente, não foi um acidente. Então, por exemplo, no Brasil, eu fui pesquisar uma vez, eu queria achar o mais, eu me lembrei do discurso da Dilma, eu fui atrás do discurso da Dilma. Vocês já ouviram, é pós-história, né? Pós-verdade. O que colocaram, hoje, você vai procurar sobre Dilma, qualquer coisa na Dilma no YouTube, o que está colocado é outra história, né? É uma pessoa ridícula, sem preparo, é só ridicularizando. E isso é o que quem vai estar vindo agora tem acesso. e aí isso foi feito deliberadamente por um algoritmo que foi lá e disse eu vou confundir isso. É, David, eu só... É muito complicado isso, de a gente deixar esses algoritmos, né? Eu acho que tem um ponto aí que, aliás, a meu ver, é a grande falha do filme do dilema das redes é que protagoniza o algoritmo. E o algoritmo não é protagonista. Quem escreve o algoritmo é que é protagonista, né? Então, os personagens lá, reais, ou baseados em reais e tal coisa, eles colocam, olha, olha, como se assim, eu propus a fissão nuclear, a fusão nuclear, e aí agora fizeram a bomba atômica, o que eu posso fazer? Não é assim que é a coisa. Quer dizer, os algoritmos estão lá, mas eles não são autônomos. Algoritmo é mutável a qualquer instante. O algoritmo de inteligência artificial te dá objetivo, né? Muito bem, mas tu dá, quem é que dá? Não é um outro algoritmo. Claro, está definido, né? Quem é que deu para o anterior e assim? Mas é pior que tu não pode nem culpar o cara, entendeu? Ele se esconde atrás disso. Ah, eu botei esse algoritmo e ele está sendo preconceituoso, mas não é culpa minha. É, então, mas é, para quem, cair nessa conversa, né? Sim, até porque, até porque, o que realmente é oculto no documentário, para mim, é o fato de que ninguém pode puxar a tomada. É, exatamente. Como se eles fossem autônomos e agora não há o que fazer. Há o que fazer. Há sempre o que fazer quando se quer fazer. Sempre há o que fazer. Então, e tem outra, tem outra história ainda. O Blau deu o exemplo da chave de fenda. Vamos voltar para as bases. Tem um negócio que o ser humano é capaz de fazer que é o seguinte. Como é que funciona? O camarada, ele pega um microfone, o que que ele faz? Ele enfia dentro do ouvido? Não. Ele põe na frente da boca dele, porque ele vê um outro fazendo, e começa a falar. O que que é isso aí? As coisas, tem um treco chamado finalidade. Você tem um piano ali, tem um piano de parede, o que o camarada vai fazer? Ele pode colocar um vaso em cima, ele pode sentar ali, abrir, começar a dedilhar para ver o que acontece quando aperta aquelas coisas, mas você não vê o camarada, sei lá, ele vai dirigir o piano? Não vai. Não dá para dirigir, não é para dirigir. Não vai ser, enfim. As coisas, tem finalidade. Dois. Então, primeiro que tecnologia não é neutra porque tem finalidade. Dois. vamos pegar duas coisas que servem para objetivos semelhantes, só que tem uma diferença brutal. Você tem um revólver, você tem um canhão. Um revólver, você entra em questão de lei de controle de armas, um revólver é acessível para um mortal, ele vai ali, ele tem um acesso e ele consegue usar aquele instrumento ali. Isso aí é uma coisa. Canhão. pode colocar lei de controle de armas que você quiser. Quem que vai usar canhão? Exército, né? Quem que vai usar tanque de guerra? Quem que vai usar bomba? O camarada chega assim, ah, eu inventei a fusão nuclear aqui e os caras fizeram a bomba. Tá bom. Pergunta número um. Beleza? Quem que é o tipo de gente que tem grana para usar esse princípio de fusão nuclear? Olha as acusações levianas. Olha as acusações levianas. Já falei. Enfim. Dois. Princípio de invenção. Quando tem o problema de rede social e mídia social. Eu vou tentar para uma outra perspectiva. quando você fala rede você tem um outro antônimo que é plataforma. Por quê? Uma coisa é você ter uma ligação entre pessoas através de dispositivos com uma estrutura. Isso aí é uma coisa. outra coisa é você ter dentro de uma rede um nó onde passa tudo e esse passa tudo aí é quem manda e controla tudo. E aquilo ali mapeia todas as ligações. Isso aí é o outro esquema. Não é uma... Quando o camarada diz ah, eu estou aqui na tal da rede social. Primeiro que você não está... Primeiro que não há rede. em sentido nenhum. Tecnicamente. Não é uma rede. Você se comunica através daquela plataforma por dispositivo de rede. Mas a conexão que você faz pessoa a pessoa ah, eu mandei a mensagem para o meu amigo. Não é por rede. É uma... É uma operação interna de uma plataforma. é uma operação interna dentro da plataforma. Não tem nada de rede isso aí. Então, quando você pega mercado livre é uma coisa uma coisa é a rua outra coisa é a mesma história. Uma coisa é você se comunicar através de outra pessoa com outra pessoa através de algum meio. Outra coisa é você usar a plataforma. Uma coisa é você ir na loja você vai lá paga a pessoa ali pelo meio que for você recebe mercadoria. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é a plataforma. Então, você tem a incorporação de um conceito numa abstração computacional na mão de alguém. Então, você tem ali o domínio sobre tecido social chamam de rede social. O domínio sobre as transações chamam de mercado livre. Como é que é isso? Então, você tem esse princípio de inversão aí no comendo solto. Mas eu acho o Simplex que eu não sou contra o termo a expressão rede social só que rede para mim aí tem um outro significado. É tipo rede de arrastão de pegar pessoas de aprisionar entendeu? É aquela rede O que cai na rede é peixe. Exato. A rede do que cai na rede é peixe. Exatamente esse o ponto. eu vejo rede social nesse sentido não como conexões entre pessoas isso não acontece. É e tem outras coisas isso é uma coisa que eu queria que conversasse aqui até quando pega funcionamento o como é que é mesmo que dizem modulações modulações então vamos dar um exemplo de modulação você tem a modulação pelo princípio do desenho de interface o desenho industrial é uma ferramenta de de perversão cultural vai vamos descer quando você monta uma interface você tem um monte de estudo quando é uma empresa dessas aí que opera um poder de barão você tem um monte de estudo que foi pago para foram desenvolvidas diversidades sobre comportamento humano psicologia ótica neurologia tem um livro que caiu na minha mão um livro sobre isso aí é uma coisa que está vindo realidade aumentada realidade virtual aí você pega o livro e vai ler que é um livro sobre interfaces e você vai lá bibliografia você tem você tem coisa referência bibliográfica do começo do século 20 sobre neurologia ótica biomecânica tudo que você puder imaginar de estudo de fisiologia psicologia humana e por aí afora então como é que você desenha uma interface camarada vai sabe aquelas coisas eu não sei se o pessoal aqui teve aula de educação artística na escola fundamental é aquela que a gente todo mundo vai todo mundo de uns anos pra cá aí tinha aquela coisa de aula de fotografia ou aula de pintura aí a professora desenha desenha ali um quadrado ela faz duas retas paralelas na vertical duas retas paralelas na horizontal aí elas se cruzam lá em quatro pontos aí a professora diz assim olha o olho humano ele tende a olhar mais ou menos por aqui ó e ela mostra pinturas pra você ó tá vendo que o personagem principal tá nessa posição aqui então isso aí é conhecida mais ou menos é aí diz lá não sei quantos séculos então é tudo isso aí que entra em jogo então quando então vamos lá modulação o exemplo que eu queria dar você pega aquela aquela invenção macabra chamada feed o que que é o feed o feed ele tem princípio de condução emocional é como uma música a música o que que é é variação de som no tempo né só que o feed ele não trabalha com som ele trabalha com é fatos é e vamos ter cuidado com o uso dessa palavra fato você tem uma notícia de um desastre sei lá alguém tomou um tiro uma uma grávida tomou um tiro aí a pessoa fica abismada ela rola então você tem um um espaço ali de como se fosse o tempo de de resfriamento de um não no segundo próximo post uma piada aí a pessoa começa a cascar o bico um não no segundo próximo você tem é uma uma imagem de um político que a pessoa não gosta aí ela entra em fúria próximo 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 parte 2 você tem aqueles aquela aquela piada aí você tem o o nível o nível o nível fundamental a experiência humana ela é catalogada em reações a pessoa ela pode curtir ela pode amar ela pode dar um que é que é o ódio né ela pode ficar abismada que é o ódio pode fazer outro negócio lá então você tem a planificação da experiência humana em 5 em 5 simbolozinhos gráficos porque o camarada não sabe nem escrever ou ele tá convidado a não saber escrever porque as pessoas cada vez menos conseguem escrever o que que tá o que que tá se passando né então você tem planificação da experiência humana a pessoa é incapaz de dizer o que tá se passando dentro dela isso aí um psicólogo pode dizer qual que é o problema da pessoa não saber o que que tá passando dentro dela é então essa é a lembra finalidade você não vai pegar o microfone e enfiar dentro do ouvido não tem nada ah coitados eles não sabiam tem finalidade as coisas não é assim que funciona o mundo é vamos passando a bola eu queria só fazer um comentário e aí ver se o Chico se 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 interessa assim um dos um dos aspectos o Instituto Silvio Alene que o Chico faz parte né que também integra a rede Matraga que ele deve ter falado aí no início né que é pra estudar e enfrentar essa modulação e manipulação das subjetividades da rede Matraga eles vão lançar um livro agora e uma das questões que eu abordei no artigo foi que as universidades públicas e privadas formam é formam digamos os replicantes tecnológicos que são os replicantes das big techs são aqueles que ficam reproduzindo aquilo que aprendem na faculdade né pra digamos que vão alastrando o domínio é dos dessas big techs então na verdade a formação acadêmica ela tem um objetivo de alastrar e aumentar o controle das big techs seja elas quais foram quanto maior o poder maior a capacidade de interferência dentro das universidades e consequentemente dentro do mercado dentro da cultura das pessoas então acho que esse assunto aqui né o último tópico o último item né o que os bons técnicos e profissionais o ensino técnico ou boa educação geral né eu acho que isso é uma questão que a gente precisa debater né problematizar isso porque as universidades estão ensinando exatamente educando técnicos para aplicar esse modelinho de tecnologia fechada obscura que controla e manipula e modula as pessoas inclusive eles então a ideia por exemplo voltando a um assunto que surgiu aqui no chat da Netflix né ou do filme que aparece a Netflix aparece um pouco ou do filme o dilema das redes né eu acho que o dilema das redes é um tipo de modulação também porque eles ocultam várias coisas e constrói a ideia de que não é possível enfrentar mais isso e que agora nós estamos caminhando para uma matrix de fato e que bom vamos curtir né estamos nessa matriz vamos curtir vamos ser felizes da melhor forma possível então tu vai modulando as pessoas as pessoas viram esse filme o Brasil foi um negócio eu vi muita gente assim fazendo altos comentários e tal o dilema das redes e tal e aí e agora o que a gente faz né então esse processo da modulação ela vem desde o das questões menores até as questões maiores e aí parece né como é que a gente vai enfrentar isso então eu acho primeiro a gente tem que fazer uma discussão sobre os profissionais de tecnologia que tem essa capacidade da formação em tecnologia qual é a responsabilidade desses profissionais qual é a responsabilidade das universidades uma vez que as universidades do Brasil principalmente as públicas entraram nessa bobagem de se aliar ao Google que agora estão sofrendo as consequências né e a partir daí entregaram todos os dados todas as informações científicas do Brasil inteiro gente todas as informações científicas do Brasil inteiro foi entregue para para o Google e aí a gente depois se pergunta mas como é que a gente não como é que a gente não tem independência tecnológica sim né bicho vocês entregaram tudo de livre e espontânea vontade então como é que funciona esse processo da modulação ele é um processo grande que atua no no sistema maior e vai atuando também nos sistemas menores por exemplo uma questão que eu fiz a pergunta os movimentos sociais contratam técnicos que replicam tecnologias das big techs para acessar os dados dos movimentos sociais sindicatos tudo né e assim a gente vai 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 andando então esse processo da modulação é um negócio muito grande assim é muito 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 que a gente precisa sair desautomatizar esse negócio como é que a gente vai desautomatizar tá tudo automatizado gente tá tudo automático né tipo os movimentos sociais dizem assim gente eu não sei como fazer isso você vai ter que gastar um tempo para estudar para entender como é que a gente pode fazer né se você não estudar isso não vai não vai entender então eu acho que nós temos aí um problemão e aí acredito que a psicologia pode nos ajudar porque esse negócio da cabeça da mente ela parece uma coisa simples mas não é tão simples assim né por isso que eu acho que a psicologia pode nos ajudar bastante a tentar sair desse sistema de modulação e tentar desautomatizar esse negócio porque as pessoas querem automação as pessoas desejam automação as pessoas querem Alexa as pessoas querem apertar no botão e as coisas acontecerem as pessoas não querem mais dirigir carros as pessoas não querem mais pedalar as pessoas não querem mais andar porque agora tem aquelas coisinhas com duas rodinhas que as pessoas ficam andando em cima as pessoas não querem nem pedalar a gente tem bicicleta elétrica tem sei lá o que as pessoas não querem fazer nada mais porque essa modulação vai construindo a ideia de que é muito bom é a gente ter essa coisa que nós não precisamos fazer nada as coisas acontecem só que as coisas acontecem porque tem um algoritmo tem uma tecnologia que automatiza tudo mas tem um preço tem um preço e nós estamos pagando um preço caro por isso então a pergunta que eu faço é assim como é que a gente vai desautomatizar isso o que a gente tem que fazer eu acho que a psicologia pode nos ajudar a psicologia tem esse trabalho de desautomatizar um pouco o ser humano e fazer com que ele pense sobre as suas ações para poder achar as suas saídas também das coisas que ele tem aí eu pergunto para o Chico e aí Chico o que a gente tem que fazer? se eu souber a resposta mas eu sou um pouco mais otimista e aí não é por ser psicólogo talvez é uma questão mais pessoal mesmo eu acho que nós queremos tudo isso que você disse e aí eu não estou dizendo que nós queremos isso de maneira inconsciente ou de maneira alienada não nós queremos isso porque ao longo da história da construção da humanidade nós fomos procurando atingir conforto qualidade de vida um punhado de coisa que também a tecnologia nos oferece nós não estamos vivendo a quantidade de anos que vivemos hoje se não fosse todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos não tem uma menor dúvida disso nós enquanto humanidade não teríamos conseguido construir esse conjunto de vacinas ou todas as pesquisas que nós fizemos nesse último ano se não tivéssemos um desenvolvimento tecnológico e aí isso para mim vale inclusive do ponto de vista do que nos oferece essas plataformas eu não estou descartando elas não eu acho que a nossa solução não será individual então assim não é bobagem esse negócio de achar que eu posso chegar aqui e puxar o fio da tomada e dizer assim não desliguei o computador acabou agora nada me controla mais não é por aí isso é uma bobagem a solução não é individual a solução é coletiva e eu tenho para mim que mundialmente nós temos discutido isso nós temos discutido que esse descontrole das redes não pode continuar existindo e nós vamos encontrar uma maneira de estabelecer controles para essa rede é lógico que a nossa a nossa luta vai ser sempre muito dura não tenha dúvida disso nós não estamos mais tentando e eu vou citar algumas coisas que podem parecer maluquices nós não estamos simplesmente querendo controlar um rio para que lugar que ele anda ou quantas árvores tem na frente para eu construir uma estrada ou se eu vou fazer uma represa para fazer uma lagoa ou se eu preciso de alguma coisa para gerar eletricidade nós estamos lidando com o capital nós estamos lidando com um inimigo que é duro que está pouco se lixando para a maioria de nós e que tem interesses muito claros e objetivos mas nós também vamos poder controlar esse capital eu acredito nessa possibilidade não como uma solução individual mas uma solução coletiva buscando encontrar ou através da construção de redes alternativas ou através do enfrentamento jurídico e político dessas corporações e nós vamos ter que enfrentá-las em algum momento eu não acho que elas são elas são invencíveis não acho que elas são invencíveis eu não tenho exatamente a ideia de como é que nós vamos vencê-la mas esse não é um problema que eu vou dar conta sozinho eu estou chamando exatamente isso esse é um problema que nós todos vamos ter que descobrir como é que nós vamos tornar essas 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 big corporações algo que que seja devolvido ao nosso controle uma nova ordem econômica alguma outra coisa de outra ordem não sei exatamente bem mas eu não sou pessimista de achar que nós já perdemos a guerra o problema não sei se é perder a guerra o problema é que a gente não tem muitos caminhos porque pensa bem assim quantos aonde aonde tu parte para obter informação hoje as pessoas partem para obter informação unicamente de 5 lugares ou de uma saída da Microsoft ou de uma saída da Apple ou de uma saída da Google ou de uma saída do Facebook ou do Twitter tem algum outro quem é que digita um site hoje né ou não precisa de um buscador desses né a grande maioria então a gente precisa combater isso porque hoje a internet ao invés de aquilo que a gente tinha no passado de que a internet ia democratizar a comunicação não o contrário né a gente sente saudade do tempo que as empresas grandes de comunicação as empresas grandes de comunicação nacionais dominavam mas pelo menos eram algumas né hoje a gente está muito mais centralizado então a gente tem um problema de acesso de informação e do que vai ser feito então e essa questão que eu falei que acho que vocês perderam no começo mas eu comecei falando que estão sempre estão nos enganando no modelo aonde que o problema está escondido e o problema que está escondido é a falta de opção tecnológica nosso problema não é não é que a gente simplesmente que a gente precisa regular o mercado ou que a gente concorda a solução a solução é coletiva só que a gente se acomoda porque é muito interessante eu ganhar um serviço de graça ah vou pegar o gmail de graça vou vender o psicológico da minha filha do meu neto é isso que eu estou vendendo porque em cima do que eu ajo eles podem influenciar eles eu estou vendendo as minhas próximas gerações eu estou vendendo as pessoas que interagem comigo eu estou vendendo né essa parte da humanidade essa parte do meu ser humano em troca de um serviço gratuito e lutar contra isso é um modelo muito difícil porque é um modelo de negócio muito é na hora que tu proteger imagina assim tá bom vamos proibir que contas de e-mail que eu acho bem razoável que os e-mails sejam compartilhados né com outros serviços eu estou nem dizendo que o Gmail não pode ler o nosso e-mail como ele lê hoje ou que o o e-mail ler o nosso e-mail como ele lê hoje estou dizendo que ele não pode compartilhar com outra empresa tá aprovamos essa lei aí eles passam a cobrar o Gmail como é que vai ser isso né a repercussão então e é uma acomodação e é uma acomodação que eu vejo a gente mesmo fazendo e aí eu me coloco nisso também a gente acaba ah não vou deixar esses arquivos aqui mesmo no drive porque vou deixar aqui no próprio box mesmo porque e a gente vai se acomodando usando serviços de graça e vendendo a nossa alma né nossa quer dizer alma quer dizer o nosso conteúdo é a alma sim mas aí eu acho que exatamente a gente é o que está dentro da gente né o que está o nosso psicológico nós estamos numa etapa é é triste né é eu normalmente acho eu sou uma pessoa não otimista sou uma pessoa que esteja mais ao realismo digamos mas eu me preocupo porque eu tenho que me preocupar com a pior situação e hoje pra mim a pior situação é a gente perder a nossa liberdade porque a nossa liberdade é o nosso direito de pensar é o nosso direito de avaliar o nosso direito de obter informação a gente está sem direito de obter informação ele está tudo filtrado a gente está então se informar a gente apresenta um monte de ferramentas gratuitas que nos levam a buscar a nossa atenção e aí é uma das coisas que a rede social ou a tecnologia esconde também é outra coisa que está escondida então o o lá o documentário a Netflix falou de certa maneira de prender a atenção né só que não é de prender a atenção o problema o problema é proibir é dificultar raciocinar dificultar pensar né aquela coisa que a gente tinha de ler e assim eu não gosto de livro né livro é uma mídia horrível mas livro de tá ótimo o ler é importante porque o ler né o ler te dá tempo de refletir sobre um assunto e no vídeo aquele assunto que tu não quer reflexão tu controla o que tu vai refletir o nome o David mas aí você colocou você colocou aí a solução na verdade não conseguindo ler eu mesmo faço isso de vez em quando eu ando aquela figurinha vou esperar virar filme né quando a gente não consegue mais ler elaborar um raciocínio complexo de maneira escrita e passar um raciocínio complexo pra outra pessoa isso tem 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 consequência tem consequência sim porque a gente está impedido de pensar então vamos lá impedido de formar impedido de pensar porque não tem a questão da reflexão estamos entregando o nosso psicológico que vai influenciar outras gerações depois né que vão usar essa informação pra nos pra modular as pessoas que estão vindo né que a gente influencia e por fim a gente é preso economicamente numa armadilha de que as coisas são de graça enquanto a gente voltou a uma sociedade de controle eu acho que capitalismo e vigilância eu acho muito bom mas acho que sociedade de controle é melhor mesmo sociedade que controla a gente que controla o que a gente faz o que não faz é eu não sei se meu som está chegando vocês estão me ouvindo estamos sem eu acho que ele desligou o som dele pode ser isso procura lá um monte de artigos que eu escrevo mais sobre privacidade mas eu ia falar que o Trump a proposta do Trump o Aloysio ninguém deixou ele falar até agora o Trump ganhou o Trump conseguiu mesmo colocar o muro e que os mexicanos pagassem não sei se vocês sabem disso e conseguiram botar também no Brasil e a gente pagou porque a gente colou na gente um chip que diz onde a gente está e que eles podem controlar onde a gente está e pode bloquear a gente a hora que quiser e quem pagou por esse chip foi a gente então o muro virtual foi criado o Trump conseguiu e quem pagou foi a gente fala aí Aloysio eu estou em dúvida se vocês estão me ouvindo ou não sim perfeitamente agora sim eu quero fazer só um comentário um comentário final aqui eu acho que o que o Deio estava falando me leva para o que eu estava uma coisa até que eu estava pensando em falar já tinha algum tempo necessitando falar que a gente está numa etapa ainda de identificar o problema só que eu fico muito angustiado muito ansioso angustiado de acordar de madrugada pensando nisso não conseguir voltar a dormir eu acho que o Blau compartilha a experiência comigo porque a gente não está tendo tempo de ficar debulhando o problema tanto assim nós temos que trabalhar na solução e aí quando o Dave fala tudo que ele elencou e também o Everton falou várias coisas que eu quero citar rapidamente também o que o Francisco falou que a solução é coletiva eu acho que isso não tem que discutir é impossível não ser o Ailton Krenak fala muito isso ele fala você pode questionar o sistema que você vive ele fala nós estamos em guerra nós os indígenas o nosso estilo a nossa forma de lidar com o planeta e com a vida está em guerra com o que vocês estão fazendo a gente está conversando aqui de boa a gente está em guerra e se você quer mudar isso não adianta você vir para a floresta ficar comigo sozinho não adianta nada você tem que trazer a sua galera você tem que convencer a sua galera você tem que fazer a sua galera entender você sozinho não adianta nada e eu vivo um pouco isso porque eu já há muito tempo eu decidi parar de usar a sua própria proprietária eu uso algumas ferramentas para o meu trabalho não tem nada instalado enfim mas eu sozinho não adianta nada mas como exemplo aí as pessoas me perguntando por que e vendo que é possível isso sim faz diferença e aí voltando no que eu estava dizendo que o Dave que eu tentei falar que agora não sei se estava saindo isso ou não porque eu vou falar que isso não é dando tanto de problema hoje que ele coloca a solução porque ele estava falando que a gente se acomoda que a gente acaba deixando os arquivos lá no Drive eu já perdi coisas importantes porque eu não fiz isso então é complicado você assumir esse curso sozinho mas coletivamente facilita e aí eu estou falando isso porque eu acho que a gente tem que construir um projeto a gente tem que construir uma proposta coletivamente para poder lidar com isso e a gente tem as ferramentas na mão então é muito difícil eu sozinho fazer isso mas se eu junto com meus colegas professores no instituto que eu trabalho que eu dou aula e aí convenço o pessoal a montar um servidorzinho lá e coloca o Nextcloud aí fica fácil aí beleza você vai ter mais gente que vai querer aí esse negócio aumenta então assim a gente tem na mão a gente está conversando aqui no Jits a gente tem Nextcloud a gente tem Mumble a gente tem XMPP Matrix a gente não precisa criar nada é só usar montar uma estrutura e usar então acho que tem muita coisa na mão que a gente pode usar mas a gente tem que se organizar a gente precisa de apoio de rede então assim é montar a rede desenhar umas propostas não é uma proposta ela vai estar sob um guarda-chuva mas enfim são propostas que é um problema muito grande então a gente pode se perder nessa identificação do problema e aí voltando tentando voltar um pouco também nos temas da conversa de hoje essa questão da adaptação da filosofia do software livre da filosofia que a gente discute que a gente quer botar para frente para o nosso contexto aí a gente estava falando sobre as quatro liberdades etc é muito atraente porque é chão sólido um problema tão grande a gente tem uma solução que é fácil de entender a gente tem uma base sólida mas só ela não é suficiente ela é um ponto de apoio mas a partir dela criar essas estruturas e criar essas soluções que realmente possam ser aplicadas para lidar com os problemas que a gente está lidando eu fico desesperado porque assim quando eu fiz faculdade na faculdade que eu estudei que hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa a gente ainda tem um servidor de e-mail nosso eu usava os professores tinham site existe o Moodle algumas eu tenho defesa de doutorado agora acontecendo em Microsoft Teams e Google Meet sei lá, Classroom é um negócio que eu acho absurdo mas enfim isso acontece mas existe ainda o Moodle no local que eu trabalho hoje a Google é a plataforma oficial embora exista o Moodle também mas foi passado deixado de lado para isso se usa o WhatsApp ainda que não seja oficial como forma alternativa eu tento colocar meus alunos para usar pelo menos um Telegram ali ponteado com a Matrix alguns vão lá e usam a Matrix mas conversando você acaba conseguindo identificar pessoas ali que compreendem tão interessadas em entender isso e criando as redes não quero já falei mais do que eu gostaria de falar tinha mais um ponto que eu escrevi deixa eu ver se ele já falou ah sim com relação a esse negócio da faculdade que isso foi colocado da universidade acho que foi o Simplex que falou não, não sei quem que falou foi o Everton a faculdade a universidade ela passa a ser realmente um deseducador porque você chega lá e eles os professores te colocam os alunos para usar a tecnologia da vez da empresa grande da vez só que isso não é formar isso é formar para atender o mercado mas existe o pensamento contrário também e eu sinto que aí a conversa nessa rede necessária ela tem que incluir a gente da humanas muito tem que incluir a gente da filosofia da história tem que fazer trabalho interdisciplinar de programação web com história entendeu de desenvolvimento da celular com sociologia para ter essa compreensão a gente não pode formar só aluno técnico isso não faz sentido você não pode ser técnico sem entender o efeito da sua capacidade na sociedade eu acho que isso é urgente isso me preocupa profundamente mas eu acho que a gente tem que trabalhar uma solução em paralelo com essa identificação dos problemas senão nós não vamos conseguir dar conta de fazer o que tem que ser feito a tempo porque é urgente é muito urgente e é isso outra coisa urgente que a gente está chegando aqui alguém sentiu que a gente está chegando a três horas de live eu não senti o papo está excelente altíssimo nível curtindo demais mas a gente está chegando a algo em encerramento mas eu não posso encerrar sem tocar nesse ponto que o Everton e o Aloysio tocaram em relação à educação eu concordo que tem que ser na universidade a coisa toda tem que partir para acabar tem que desembocar na universidade mas eu sou muito cético quanto a possibilidade de uma quantidade de uma massa crítica de estudantes chegar à universidade com a capacidade de entender essa complexidade se não for através de uma educação mais básica o que está nos outros níveis de ensino fundamental ensino médio ou até uma outra forma de ensino que eu brinquei aqui é Paulo Coeliana não é Paulo Freiriana de uma forma de aprendizado nem de ensino mas de uma forma de aprendizado um pouco diferente mas isso aí fica para outra conversa eu preciso quero passar para o Cretil mas eu preciso agradecer a vocês nós temos um limite aqui que se não cai a live e não tem jeito a gente perde a conversa e a gente e o que o Cretil vai falar é o que eu vou falar agora que é o que? que ninguém que ninguém precisa que ninguém precisa desligar depois que acabar o papo aqui porque o papo continua só acaba a gravação só não é transmitido né? é mas nessa do encaminhamento eu quero agradecer a presença de todos e todas que aceitaram o nosso convite puxar a orelha do Everton que passou o link para o Francisco tardiamente né? mas já convidar de antemão o Francisco para vir em outra oportunidade porque é claro que aqui embora sejam três horas que parece muito tempo a conversa vai e aqui parece que parece que há um requisito aqui para participar da live de segunda que a gente ainda não percebeu assim diretamente na hora de convidar mas assim tem que gostar de falar muito né? porque todo mundo que vem aqui gosta de falar muito então eu queria agradecer a todo mundo obrigado de novo roubar uma oportunidade e dizer que eu queria só saber do Francisco aonde é que ele toma essa pílula do otimismo né? porque eu sou extremamente pessimista né? ao ver tudo o que está acontecendo enfim e é nesse sentido que eu acho que a palavra elite ela faz todo o sentido não no sentido negativo que estão dando a ela mas no sentido de porque a gente tem que se considerar privilegiado mesmo porque estamos enxergando o que está acontecendo a maioria das pessoas vítimas de tudo isso não faz a menor ideia do que a gente está falando né? e não é fácil a gente tem cada um a seu modo imagino eu né? trabalhar a conscientização o senso crítico como eu muitas vezes falo lá nas minhas aulas né? de promover isso que as pessoas começarem a pensar não igual a mim igual ao Francisco igual ao Webto mas produzirem a sua forma de pensar de maneira autônoma né? porque agora o que acontece é muito triste o que está acontecendo eu não vou ter vida para isso tudo né? e aí é que está o meu pessimismo né? mas eu vou continuar lutando porque de fato é a única coisa que eu sei fazer então nesse sentido eu sou otimista quer dizer esse pessimismo que eu estou dizendo que estou declarando ter não tem me tirado a força de continuar fazendo né? e assim eu voluntariamente me apresento duas vezes por semana graciosamente aberto a todos para tentar discutir construir conhecimento né? estamos aqui toda segunda-feira também e assim vamos indo né? e é isso aí quem sabe tem uma uma luz no final do túnel né? ou aqui para o Brasil um Lula no final do túnel né? é isso é isso aí então olha normalmente a gente faz aqui as despedidas vamos fazer aí rapidinho a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos para as despedidas aí vamos distribuir aí irmamente esse tempo compartilhar quem quer começar além do Cretinho obrigado Cretinho mais uma vez eu quero falar rapidinho só para emendar só porque senão vai perder o raciocínio não sei se o meu senhor está chegando acho que não está sim está sim não está aparecendo o volume não é porque o que você falou com relação à universidade que você acha que tem que vir de mais cedo eu concordo totalmente eu acho que não depende depende sim mas não só da escola eu acho que esses ambientes que a gente está criando tem que abrir soltar raízes ou soltar galhos assim sair por aí mas quando eu falei eu não falei de uma coisa por isso que eu estou voltando que é o ensino médio técnico eu acho que isso tem um potencial incrível quando eu disse sociologia eu estava pensando no ensino médio porque eu dou aula para o ensino médio superior também eu estava pensando no médio porque é um ambiente onde você pode fazer esses trabalhos multidisciplinares e pode colocar esses pensamentos para trabalharem juntos então eu acho que o ensino médio técnico é um canal muito bacana e cada vez mais vai ser necessário ter a formação tecnológica no ensino médio de forma geral e no fundamental também então eu acho que o caminho é esse eu só queria colocar esse ponto que eu acho que é um lugar importante para a gente é um terreno fértil digamos assim e agradecer o encontro de hoje foi muito legal realmente eu como bem disse o David eu estava com dificuldade de encontrar espaço para falar mas foi muito bom ouvir eu nem precisava ter falado na verdade tinha tanta coisa interessante para ser dita mas valeu não, que isso também agradeço também agradeço desculpa para o Chico eu realmente fui me encostar no sofá e dormir gente acordei surtado daí que mandei o link correto estamos aqui desculpa aí mas valeu eu queria dizer que embora eu não tivesse aqui presente com vocês eu estava lá no site ele mandou um link de um site aí eu fiquei lá no site eu assisti desde o início só que eu não estava participando eu estava escutando você e quero só para agradecer agradecer eu acho que foi uma oportunidade ímpar de estar escutando vocês e estar aqui conversando um pouco é dizer que talvez meu otimismo seja construído um pouco pelo fato de eu morar aqui entre as montanhas está assim um pouco mais protegido e não sei e acho que principalmente por eu acreditar nessa 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 possibilidade coletiva né de que a gente venha a encontrar saídas para todas as nossas angústias e olha que eu acho que o problema da da comunicação e das plataformas nem é das piores nós temos outras muito graves né e e nós temos que encontrar saída para elas também e acho que nós vamos encontrar eu sempre tenho essa né e gostei muito de estar aqui com vocês eu acho que não tem a ver com as montanhas não porque eu moro em Osasco São Paulo uma cidade de pedra né uma selva de pedra literalmente e o que acontece as montanhas facilitam facilitam mas acho que o que me deixa otimista é onde eu coloco o meu esforço eu não coloco esforço no resultado eu coloco esforço na semente eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui de segunda-feira o Creti eu com as aulas dele eu com as minhas vocês em todas as oportunidades que tem acesso a outras pessoas vocês fazem um trabalho de semear talvez a gente possa considerar isso como o trabalho de construir um núcleo de sanidade ao nosso redor né que eu faria até uma analogia com uma estufa né então temos a semente temos um ambiente propício para que ela se desenvolva se ela vai se desenvolver ou não isso não está no meu sob o meu controle e se não está no meu controle não é uma preocupação minha então eu fico otimista com o que eu ofereço mas eu não espero né que aquilo de fato floresça e que vá na direção que inclusive eu imaginei como sendo o melhor e que talvez nem seja o melhor então a gente monta uma ideia de que o mundo perfeito está lá na frente o nosso mundo perfeito e fica de repente esperando que como é que se diz desesperançoso de que aquilo se concretize mas a ideia de não ter um mundo perfeito ter um mundo perfeito como norte apenas como uma utopia e aí que eu semana passada eu concluí com a mesma frase né nós temos de um lado a tecnopolítica do 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 Sérgio Amadeu do outro lado nós temos a tecnotopia do software livre que que Araceli fez um livro escreveu sobre ou escreve ainda e estuda o assunto e no meio nós temos ali o Paulo Freire né com a educação e tal e todo esse esse modelo de semear e deixar que a coisa se desenvolva então eu sou muito otimista quanto a isso eu tenho um norte eu tenho um lugar para onde eu olhar eu ainda tenho uma direção no dia que eu perder essa direção talvez eu fique pessimista eu fique pessimista mas enquanto eu tenho lá o norte a minha tecnoutopia eu vou vou seguindo em frente e vou semeando o que vai dar disso é de responsabilidade dos que vierem depois de mim e que eu com certeza eu estou concretizando eu não vou ver eu não vou entrar na Canaã na terra prometida eu vou ficar vagando pela Canaã aproveitando a onda evangélica que nós estamos vivendo fazer essa analogia também mas desculpa eu estou tomando espaço do pessoal que ainda não se despediu eu quero agradecer aí o convite foi ótimo na verdade desculpa se eu falei demais normalmente eu falo que nem a lei pela lei dos gases o cu eu me espando até o pato eu vou a gente espera que você fale mais a próxima inclusive vai ser ótimo a gente tem muito o que preocupar e assim eu eu tenho muitas discussões sobre otimismo e pessimismo e todo mundo acha que eu sou pessimista e na verdade eu sou mesmo e esse pessimismo não é no sentido de que vai acontecer é o pior no sentido de que eu tenho que me preparar para o pior para o pior não acontecer e a gente está numa situação hoje que para mim é muito preocupante porque o que está acontecendo não é falta de caminho não é nós vamos conseguir mudar é não saber os problemas isso me preocupa isso me preocupa muito eu não saber quais são os problemas porque a gente não sabe com o que lutar os problemas são completamente desviados do problema real o problema real está bem claro é uma meia dúzia de empresa que tem 0,1% da população que é dona dessas empresas e que domina o mundo e que o capitalismo correto eles vão saber exatamente onde eles querem comprar vender para ter eficiência máxima dentro de um modelo que não é aquele modelo japonês de que tudo fica pronto na hora certa para ficar chamando a outra mas as pessoas também estão moduladas para comparar as coisas na hora certa para o capitalismo ter mais eficiência então esse esse mundo está sendo criado sem consciência nossa do que está vindo então isso me preocupa e gente obrigado mesmo assim e ai desculpa sobre a comunidade a questão é a única maneira de lutar contra isso a única maneira que a gente tem que fazer contra isso é software livre é o conhecimento livre é derrubar a armadilha que fizeram para a gente de chutar a escada do conhecimento a escada do desenvolvimento e não deixar a gente cessar a gente tem que mudar a lógica não adianta querer regular ah por favor pode me bater mas não bate na cara por favor não é regular é a gente mudar a lógica do sistema e isso quem deu o caminho eu não tenho dúvida que eu só escrever só vou fazer uma piada nerd aqui do jeito que você falou você só tem 22,4 minutos de tempo aqui viu bom e outra essa não é nerd copo meio cheio copo meio vazio isso não importa porque a gente ainda está por aqui o copo ainda não terminou de chegar aonde deve chegar então ainda falta muito para a gente dizer enquanto a gente está com disposição enquanto a gente está vivo a gente tem força para lutar a luta não falta luta não tem fim também como a gente antes até de começar a live a gente estava comentando ou foi depois já não lembro mais que faz mais de 3 horas quase 3 horas mas liberdade não é o tipo de coisa que você conquista e depois você vai para uma rede dormir infelizmente você vai ter que adiar a rede pela vida inteira porque liberdade é uma luta diária né você pode ter bons momentos de descanso tomara que você tenha mas você não pode desistir e não pode esperar que alguém lute por você a luta é sua de todos nós e ninguém pode eu dizia antes que ninguém deve mas hoje eu digo que ninguém pode lutar sozinho e por isso que espaços como esses são muito importantes não é só esses espaços são outros semana que vem nós vamos falar sobre uma parte do movimento que está fazendo um trabalho muito bacana que é levar o software livre aos candidatos das próximas eleições e vamos vamos falar sobre isso vamos entender qual é a proposta né enfim todos estão convidados a assistir a participar na semana que vem também e pessoal um grande abraço para todo mundo muito obrigado mais uma vez por dar essa força Francisco não conseguiu dizer boa noite né fez ele falou da montanha em tudo rapaz ah é verdade então também e a gente vai se falando por aí e até a próxima deixa eu só achar aqui o OBS para interromper a transmissão e fui abração pessoal e aí e aí